Boa tarde a todas e todos. Nós vamos reiniciar a reunião pública da diretoria. Eu solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que aprego o primeiro processo do turno vespertino. Ok, item 7, processo 48.500.60.35.2019.66. Assunto, recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia, em face do alto de infração número 3 de 2017, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, AG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades apuradas em ação fiscalizadora, dos indicadores de duração equivalente de reclamação, o DER, e frequência equivalente de reclamação para cada mil unidades consumidoras, o FER. O diretor relatou, Elvio Guerra. Entre 18 e 27 de setembro de 2017, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso, a GER realizou a ação fiscalizadora para verificar os procedimentos de apuração dos indicadores de tratamento das reclamações, quais sejam o indicador de duração equivalente de reclamação, DER, e frequência equivalente de reclamação, a cada mil unidades consumidoras, o FER, bem como verificar os procedimentos de registro de solicitações de informação, serviços, reclamações, sugestões e denúncias da Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia elétrica. Foram registradas dez constatações, oito não conformidades e duas determinações, todas constantes do relatório de fiscalização número 2, de 2017, parte integrante do termo de notificação número 2, também de 2017. Em 1º de dezembro de 2017, a Energiza Mato Grosso manifestou-se ao referido termo de notificação, após dilação de prazo concedida pelo ofício 152, de 7 de novembro de 2017. Em 21 de dezembro, mesmo ano, a GER emitiu o alto de infração número 3, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 1.179.000, aproximadamente. Esse valor corresponde a 0,029,85% do faturamento anual da Energiza Mato Grosso. Em 12 de janeiro de 2018, a autoada interpôs recurso administrativo no âmbito de atuação e esfera de competência institucional da ANEL. Em 22 de março de 2018, em série de juízo de reconsideração, a autoridade que lavrou o alto de infração decidiu pelo parcial provimento ao seu recurso interposto pela distribuidora, reviu a dosimetria aplicada e as não conformidades NC2 e NC4, e cancelou a multa aplicada em razão da não conformidade NC6. Com isso, o valor da multa a ser aplicada passou para um valor de aproximadamente R$ 980.000,00, e o processo foi encaminhado para a diretoria da Ager. Em 8 de junho de 2017, a diretoria reguladora de energia e saneamento da Ager acatou a decisão da área técnica, mantendo a multa aplicada. Em 21 de junho de 2018, a autuada interpôs novo recurso administrativo à agência, cuja decisão por parte da autoridade competente da Ager levou à revisão da dosimetria aplicada, das não conformidades NC2 e NC4, e revisão do valor da multa para o valor total de R$ 897.000,00, aproximadamente. Essa decisão foi acompanhada pela diretoria colegiada da Ager em reunião realizada em 2019. E resignada, a Energiza Mato Grosso interpôs novo recurso administrativo, submetido à apreciação da ANEL, enquanto última instância administrativa. Em 2 de dezembro de 2019, na 47ª reunião, Associação de Sorteio Público Ordinário, o processo foi distribuído para a relatoria do diretor Rodrigo Limpe, Nascimento, cuja assessoria solicitou novas informações à Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a SFE, por meio do Memorando nº 103, de 2020. Em 18 de maio desse mesmo ano, a SFE encaminhou a relatoria o Memorando nº 195, com análise de recurso administrativo interposto pela Energiza. Em 19 de agosto de 2020, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, manifestou-se sobre o caso, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela Energiza Mato Grosso. Em 16 de novembro de 2020, na 45ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído para a minha relatoria. Na verdade, foi redistribuído para a minha relatoria. Em 27 de janeiro de 2021, em atenção às considerações registradas no parecer da Procuradoria Federal, minha assessoria encaminhou o Memorando 19 de 21, solicitando nova manifestação da SFE, cuja resposta foi formalizada em 9 de março de 2021, ratificando o posicionamento inicial da superintendência. É o relatório. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, a Procuradoria analisou este caso por meio de parecer ainda no ano de 2020, ali no auge da pandemia, doutor Tilly, momento difícil. E a Procuradoria concluiu pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. A Procuradoria entendeu que seria necessário que a SFE indicasse, de forma concreta, as circunstâncias fáticas e probatórias consideradas no momento da fixação dos novos percentuais atribuídos às condicionantes das penalidades associadas às não conformidades NC2 e NC6. Bem, esse é um processo em que eu teria colocado e, de fato, foi solicitado a inclusão na pauta de bloco, era um processo relativamente simples, mas, de qualquer forma, ele acabou não sendo incluído na pauta como bloco. E eu vou apenas fazer, por conta disso, eu vou fazer algumas observações aqui em relação à fundamentação, só aguardando um minuto, para evitar aqui a leitura integral da fundamentação. E quero fazer aqui algumas observações apenas, só estou abrindo aqui as observações que eu quero fazer. Então, esse é um processo, como eu disse, que é um processo que entraria normalmente no bloco da pauta, mas, por conta de um desencontro de informações, não, acabou não sendo, ele entrou para a leitura, mas o voto estava disponível na página da ANEL. E eu quero só aproveitar e fazer menção à parceria que nós temos com a agência reguladora, as agências, de um modo geral, e aqui, nesse caso, com a AGER, e que acabam sendo o nosso braço, junto aos estados, para a fiscalização dos agentes. E essas agências, elas têm atuado com as atividades institucionais de ouvidoria, participação pública, além das atividades de fiscalização, como eu disse. E a fiscalização, no presente caso, ela foi realizada pela AGER, no Mato Grosso, e que a agência atua, foi por um dos servidores da AGER, ela atua de forma muito próxima das unidades consumidoras, das unidades de fiscalização dos serviços de eletricidade, da SFE, no caso, e da SFG, a fiscalização dos serviços de geração. Outro ponto que é importante chamar a atenção é que se trata de um processo de fiscalização de 12 indicadores de duração equivalente, de reclamações, o DER, e os indicadores de frequência equivalente de reclamação, a cada mil unidades consumidoras, que é o FER, instrumentos importantes que nos ajudam a perceber como o consumidor tem recebido a atuação das distribuidoras, em especial no que diz respeito ao atendimento comercial, especialmente no atendimento comercial. Nesse caso, no presente caso, eu estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer do recurso interposto para a energia da Mato Grosso e no mérito, conceder parcial provimento. Eu divirjo, neste caso, da superintendência, tenho a ousadia aqui de divergir da superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade, no que diz respeito à gravidade atribuída à não conformidade de NC4, inicialmente estabelecida pela Agência Estadual em 25%, e revisitada pela SFE, à época, para 50%. A SFE, ela justificou, quando da elaboração da nota técnica número 56, à época, em 2020, que a revisão da gravidade da infração decorre do fato de que a área técnica passou a adotar o entendimento de que o escopo das multas associadas a apuração dos indicadores DER e FER, em razão dos erros de classificação, deve ser considerado mais grave. Isso em vista do impacto que tem diretamente no cálculo desses indicadores. No entanto, em consulta recente, a SFE informou que, mesmo com esse entendimento sendo adotado, o histórico de fiscalização com escopo semelhante indica que as multas foram aplicadas com indicação de gravidade estabelecida em 25%. Nos casos, de fato, gerador semelhante ao deste caso. Ou seja, o fato gerador era o mesmo, mas não tinha sido estabelecido o mesmo peso na gravidade. E isso decorre do fato de que há redução do número, no número de fiscalizações recentes realizadas com este fim, em razão dessas ações estarem sendo acompanhadas no nível do monitoramento. Nesse sentido, e com o intuito de adotar a medida isonômica que foi aplicada, eu defendo que devemos manter o percentual da gravidade de 25%, conforme foi estabelecido pela Ager do Mato Grosso. Outro ponto, diz respeito à determinação DT1, atribuída como consequência da referida não conformidade, que determinava que a Energiza Mato Grosso deverá providenciar a revisão das informações consideradas na apuração dos indicadores referentes ao ano de 2016, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 162 da Resolução Normativa 414 de 2010, que estava vigente à época. 414, não a Lei 414, mas a Resolução Normativa 414. No entanto, a mesma regulamentação, ela prevê que a empresa armazene essas informações, mantenha essas informações e relatório por um período de 60 meses, prazo já transcorrido. Soma-se a isso o fato de insimulação realizada pela SFE, restou comprovado que eventual recontabilização desses dados, apenas dois protocolos classificados incorretamente dentro da amostra da fiscalização, não implica em ultrapassagem do limite estabelecido para o FER. Em números, o limite do FER estabelecido em 2016 era 28, enquanto que o apurado foi de 7,79. Como consequência, entendo que os consumidores não serão compensados e que o cancelamento da determinação não encerra em prejuízo aos consumidores. Então, isso é o que está na fundamentação. A fiscalização, a SFE está com o seu superintendente e com a superintendente adjunta, Jaqueline, o superintendente Giacomo, ex-diretor substituto da ANEL. Estão presentes, caso haja alguma dúvida, da diretora Agnes, diretor Ricardo, diretor Fernando, eles estão aqui à disposição. Mas, eu quis aqui explicar o que nós estamos tratando, sem precisar ler a fundamentação, que, na verdade, é só com argumentos adicionais aqui em relação a isso que está na fundamentação do meu voto. se todos concordarem, não havendo outras questões, eu passaria diretamente ao dispositivo, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0060.35.00.19.66, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia elétrica, S.A., em face do auto de infração número 3, de 2017, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a GER, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades apuradas em ação fiscalizadora dos indicadores duração equivalente de reclamação e frequência equivalente de reclamação a cada mil unidades consumidoras, o DER e FER, respectivamente, e no mérito dali parcial provimento. Dessa forma, voto por manter as não conformidades NC2, NC5 e NC6, restabelecer a gravidade da multa aplicada para a não conformidade de NC4 em 25%, o que implica em uma multa no valor de R$ 765.270,55 e alterar a penalidade de multa para R$ 1.055.085,91 e cancelar a determinação de T1. É o voto em discussão. Você também tira uma dúvida, doutor El. No sentido, a AGER aplicou uma penalidade de 25%. 25%. A SFE minorou, diminuiu. Aumentou. Aumentou? Aumentou. Ah, não, desculpa, eu estava confundindo. Ela aumentou para 50%. Entendi. Isso eu estava restabelecendo para 25%. Estou concordando com, estou acatando parcialmente o recurso da da empresa, perdão, da Energisa. Está ok. Não sei se a SFE tem alguma observação. Não? Em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. Declaro, portanto, que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos presentes, votou por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora da Energia SA em face do alto de infração número 3 de 2017, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Delegados, a GER, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades apuradas em ação fiscalizadora dos indicadores de duração equivalente de reclamação DER e frequência equivalente de reclamação a cada mil unidades consumidoras, o FER, e no mérito dar-lhe parcial provimento e decidiu, portanto, por manter as não conformidades NC2, NC5 e NC6, restabelecer a gravidade da multa aplicada para não conformidade de NC4 em 25%, que implica uma multa no valor de R$ 765.270,55, alterar a penalidade de multa para R$ 1.055.085,91 e cancelar a determinação DT1. Passou ao diretor Sandoval. no caso do diretor Elvio, já foi proclamado o voto? Já foi proclamada a decisão da diretoria que foi por unanimidade dos presentes. perfeito. Então, deixa eu... O item 7. Perfeito. 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 Então, eu também acompanho a proposta de voto do relator. Eu acho que você não pode votar, não, mas não. Já foi declarado o voto. Não é isso? Não, foi... Eu entendo que foi proclamado o resultado. Então, mas... A partir disso... Não sei se... Desculpa. Na prática não faz diferença, mas a partir da proclamação do resultado o processo não pode ser aberto mais. Não é isso, secretário? A sessão deliberativa não foi encerrada ainda. Na sessão? Bom, tudo bem. O entendimento errado está no... Enquanto a sessão não foi encerrada, é possível fazer o registro do voto. Pela ordem, diretor Sandoval, se o diretor Fernando também está presente nesse momento e como ainda não se encerrou a sessão, ele votaria antes do diretor-geral. Tá, perfeito. Eu também acompanho o voto do relator diretor Elvio. Então, sete... Nós mudamos a decisão para unanimidade, né? Tá, perfeito. Eu faço essa retificação aqui. Eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia em face do alto de infração 3 de 2017 lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades apuradas em ação fiscalizadora dos indicadores de duração equivalente de reclamação DER e frequência equivalente de reclamação a cada mil unidades consumidoras FER e no mérito dar-lhe parcial provimento. Desta forma, decidiu a diretoria manter as não conformidades N2, N5 e N6, reestabelecer a gravidade de multa aplicada para não conformidade NC4 em 25%, o que implica em uma multa no valor de R$ 765.000,270,55, e, por fim, alterar a penalidade de multa para R$ 1.055.085,91 e, por fim, cancelar a determinação DT1. Próximo item, senhor secretário, só antes registrar aqui, estamos aqui envolvidos com algumas discussões com a equipe de transição, razão pela qual eu me atrasei um pouquinho na participação dessa deliberação. Se o diretor Sandoval também me permite, só uma observação, e servindo para o diretor Sandoval, para o diretor Fernando, pode parecer estranho que não tenha participado da leitura, não tenha acompanhado a leitura do voto, mas, a rigor, esse voto já estava disponível, então já era de conhecimento de ambos, então, por isso que não foi deliberado sem o conhecimento da fundamentação do voto. Tá, perfeito. E só mais um registro, aqui também temos, no meu caso e também no caso de todos os assessores, os diretores, todos os processos são discutidos, escrutinados, e há um registro que é feito pela assessoria com a recomendação do voto, e previamente nivelado com o diretor. Próximo item. Item 10, processo 48.500.79.14.2022, dígito 19. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pela hidrelétrica Santa Branca S.A. em face do despacho 736 de 2022, que indeferiu o pedido de medida cautelar proposto pela recorrente, com vistas à suspensão das obrigações decorrentes do contrato de concessão nº 17 de 2016. O diretor relatou, Fernando Mosna, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Em 11 de fevereiro de 2022, a hidrelétrica Santa Branca, HSB, requeriu a rescisão amigável do contrato de concessão nº 17 de 2016, MME ou H.E. Santa Branca, com o pedido cautelar de suspensão de todas as obrigações legais, regulatórias e contratuais, além do levantamento das garantias da usina. Em 15 de março de 2022, o pedido cautelar foi apreciado pela diretoria colegiária desta casa, por meio do despacho nº 736 de 2022, que resolveu, 1, devolver a garantia de fio ao cumprimento do contrato, 2, determinar que, caso a ANEL decida não recomendar a rescisão do contrato de concessão ao MME, ou seja, indeferido o pedido de rescisão, a HSB deverá aportar nova garantia de fiel cumprimento em até 30 dias após a decisão. Em 5 de outubro de 2022, a HSB interpôs novo requerimento, por meio do qual apresentou o pedido, em sede cautelar, de suspensão de todas as obrigações legais, contratuais e regulatórias, decorrente do contrato de concessão nº 17 de 2016, e dos contratos de comercialização de energia e ambiente regulados, e CARs, celebrados pela concessionária, até a apreciação definitiva do requerimento de rescisão amigável do contrato de concessão. Na sessão de sorteio ordinário nº 40, de 2022, realizada no dia 10 de outubro de 2022, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A assuntação oral será realizada pelo senhor Bruno Guimarães Bianchi, representante da Hidrelétrica Santa Branca. O senhor dispõe 10 minutos para tanto. Perfeito. Uma boa tarde a todos, senhores diretores, senhora diretora, a quem saúdo e desejo sucesso nesse mandato que inicia, senhor procurador-geral. Aproveitando já do relatório que foi feito também pelo diretor Fernando Mosna, eu queria só esclarecer alguns pontos aqui que é importante, porque a autuação originária desse pedido pela Secretaria foi feita enquanto pedido de reconsideração, só que é importante destacar aqui que há, sim, fatos novos, e por isso até que nós colocamos e apresentamos, na verdade, uma nova medida cautelar. Como relatado pelo doutor Fernando, em março desse ano, logo após a Santa Branca apresentar o requerimento de rescisão amigável da concessão, foi feita a apreciação dos pedidos cautelares apresentados, no caso, o levantamento da garantia e também a suspensão das obrigações naquele momento, e essa diretoria entendeu naquele momento por conceder parcialmente apenas a cautelar para determinar o levantamento da garantia, mas até de acordo com o entendimento ali de que havia um prazo razoável para que fosse feita a análise de mérito do pedido de rescisão, para que esse pedido em apartado não fosse deferido naquele momento. Aqui é importante destacar, só que, claro, naquele momento havia a expectativa de que o pedido seria analisado no decorrer desse ano, afinal, de fato, o CCAR de Santa Branca tem como termo inicial de vigência o 20 de janeiro de 2023. Então, até considerando que estávamos em março de 2022, havia em torno de nove meses, havia, sim, a expectativa de que o processo fosse julgado, ou pelo menos se tivesse uma nota técnica até esse momento, apta a ensejar ali a suspensão das obrigações. É claro, havia essa expectativa que, na verdade, ela se trata muito mais de um pressuposto, uma premissa de julgamento que, com a devida vênia, fazia sentido naquele momento, mas o tempo transcorreu. Temos agora, em dezembro, e por motivos que não vêm ao caso, naturalmente, todos nós sabemos a pauta tanto das superintendências quanto da diretoria, o quão atribulada é, e não foi possível realizar o julgamento, essa apreciação até esse momento. Então, o fato novo que nós colocamos aqui, o motivo pelo qual nós apresentamos uma nova medida cautelar, é justamente que, naquele momento, em março desse ano, não foi analisado a impossibilidade, vamos colocar assim, pela superintendência de se analisar o pleito dentro do prazo, antes do prazo de início de vigência do CCAR. Então, o pressuposto de julgamento que foi adotado naquele momento, na nossa visão, ele não se confirmou. A decisão anterior, que nada mais é do que uma foto, um diagnóstico temporário daquele momento que foi realizado, se alterou com o cenário que sobreveio, e não havia como Santa Branca, naquele momento, sequer interpor um recurso administrativo, porque, é fato, não tem como se negar a realidade, afinal, as duas premissas adotadas foi que os CCARs iniciavam a sua vigência, o seu prazo de suprimento em janeiro, e que havia ali nove meses, nove meses, para que se chegasse a esse prazo. Além de outras informações informais, que foram, inclusive, trazidas pelo então diretor-geral André Pepitoni, de que havia uma expectativa interna das unidades técnicas de se ter ali, em prazo razoável, em torno de 60 dias, uma nota técnica, analisando o tema que foi apresentado. Então, até com isso, nós apresentamos esse novo pedido cautelar, que, na nossa visão, não é um pedido de reconsideração, tanto é que fundamentado com base no artigo 45 da Lei de Processo Administrativo, que fala de toda a questão envolvendo a possibilidade de perigo, de medidas acautelatórias pela administração, pela ANEEL, em caso de perigo de dano eminente. E também eu coloco aqui, inclusive, a manifestação que foi feita pelo ilustre procurador-geral naquele momento de julgamento, que Santa Branca, naquele momento, apresentou o pedido de rescisão com alguma, com uma suficiente anterioridade em relação de vigência aos CCRs, em medida de estrita boa-fé, pois viu que, a partir dali, o cenário junto ao órgão ambiental não ia se alterar, ele não ia mudar o seu entendimento que foi anteriormente exarado. Claro que, dependendo ali da análise técnica das unidades, dos esforços que foram feitos por Santa Branca para a viabilização do projeto, que, inclusive, já foram parcialmente ainda, que parcialmente, analisados quando do deferimento do reconhecimento da excludente de responsabilidade que foi feito em julgamento no ano passado em voto da lavra do então diretor Efraim. Então, por esses motivos, a gente até coloca aqui numa petição nesse processo de que, na nossa visão, não é correto se atribuir enquanto um pedido de reconsideração, propriamente dito, mas sim como uma nova medida cautelar. Então, até por isso, não há que se falar ali, eventualmente, alguma preclusão administrativa ou coisa julgada administrativa, até porque, se diz isso, que é cabível pedidos cautelares, medidas cautelares de formas incidentais ao processo de acordo com o cenário fático, com a alteração do cenário fático, que se tem ali na tramitação do processo. Tratando agora especificamente dos requisitos para concessão dessa medida cautelar. Nós estamos aqui próximo a janeiro, Santa Branca, no final de setembro, início de outubro, como consignado pelo diretor Fernando, apresentou esse novo pedido cautelar, já ciente ou até mesmo antevendo que, por conta de todos os trâmites naturais que tem, não apenas na ANEEL, mas também perante o Ministério de Minas e Energia, não seria possível ali concluir, ter uma decisão de mérito que afastasse por si só as obrigações da concessão. Concessão é essa que aqui, eu já não me estendo tanto também, porque nós entendemos como inviável no próprio pleito de rescisão, tratamos disso de forma muito aberta e também de uma forma bastante ilustrativa. Então, aqui nós entendemos que há sim a probabilidade do direito, até porque em momento anterior, em outro pedido cautelar que foi formulado, essa diretoria veio entender que havia sim a probabilidade do direito para justificar o próprio levantamento da garantia em si. E se naquele momento foi entendido que a suspensão das obrigações era uma medida por demais enérgica, principalmente realizando esse contraponto que havia um prazo razoável para se fazer a análise do requerimento, agora esse perigo de dano se encontra evidente. Estamos aí há poucas semanas no caso do início do suprimento, do termo inicial de suprimento dos CCARs. E por fim, só concluindo aqui a minha exposição, eu queria tratar de dois temas, o primeiro deles é o próprio efeito eventualmente de um indeferimento desse pedido cautelar. No final do dia, caso esse pedido cautelar seja indeferido, teremos um agravamento do prejuízo da concessionária, porque terá que buscar energia no mercado livre, com todos os seus custos de todas as espécies que são subjacentes. E no próprio requerimento de rescisão, há um pedido de que, por conta do evento causador da inviabilidade do projeto ter sido causado por atos do poder público, principalmente pelos órgãos ambientais envolvidos, há um pedido indenizatório por conta dos investimentos que foram realizados por Santa Branca nesse projeto. Santa Branca assumir esse custo nesse momento agora só vai aumentar a conta indenizatória que vai ter que ser paga pelo Estado lá na frente. Então, na minha visão, agindo dessa forma, estaremos simplesmente antecipando, aumentando, perdão, uma conta que no final do dia vai ter que ser paga pelo Estado em uma ação indenizatória. E, por fim, também só concluindo um último ponto, a própria questão do risco, do atraso e da inviabilidade do projeto. A própria Lei 13.360 já consagrou que o risco de atraso na emissão das licenças ambientais não é imputável ao empreendedor. Claro, quando demonstrado que ele atuou de forma diligente, de boa fé e por aí em diante, esse risco não pode ser imputado ao empreendedor. O que dirá, então, num caso de inviabilidade do projeto por conta de órgão ambiental que, mesmo tendo concedido uma licença ambiental prévia, uma licença ambiental de instalação, entendeu por indeferir a autorização de supressão vegetal. Então, a gente tem que esse risco aqui não pode ser suportado pelo empreendedor, ainda mais que nessa situação concreta aqui há, na nossa visão, uma configuração patente de um caso de força maior que não é impunível à empreendedora. Então, considerando tudo isso e também concluindo aqui que não há uma irreversibilidade da decisão, afinal, caso haja um entendimento diferente quanto do julgamento de mérito, basta que se analise ali, que se revogue a cautelar que foi dada, nós entendemos e pedimos aqui a concessão dessa medida cautelar para suspender as obrigações do contrato de concessão e as obrigações decorrentes. Muito obrigado. Procuradoria. Senhores diretores, nesse caso também a Procuradoria não emitiu o parecer, trata-se de, como visto, de pedido de medida cautelar, o que normalmente não consta, não conta com o parecer da Procuradoria. Trata-se de análise do pedido de concessão de medida cautelar interposto pela Hidroelétrica Santa Branca, S.A., com vistas à suspensão de obrigações legais contratuais e regulatórias decorrentes do contrato de concessão, número 17, de 2016, e dos contratos de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado. Esse tópico eu vou tentar esclarecer de que maneira que eu estou entendendo esse pedido formulado pela UHS Santa Branca. No protocolo da ANEL, o documento foi acolhido como pedido de reconsideração interposto pela Hidroelétrica Santa Branca, S.A., em fácil do despacho nº 736, de 2022, que indeferiu o pedido de medida cautelar interposto pela recorrente com vistas à suspensão das obrigações decorrentes do contrato de concessão nº 17, 2016, MME, UHS Santa Branca. Nesse caso, incidiria em tempestividade, afinal, a decisão foi publicada em 22 de março de 2022 e a manifestação da empresa aconteceu em 5 de outubro de 2022. A respeito dessa questão, a empresa protocolou o novo documento, onde esclarece que pretendeu, na verdade, apresentar novo requerimento de medida cautelar decorrente de fato novo, ou seja, a iminência das obrigações contratuais. Diante de toda situação que passa a refletir, entenda não se tratar de fato de pedidos de reconsideração com fulcro no artigo 50 da Resolução Normativa 273-2007 da ANEL, mas sim, de novo, pedido de tutela cautelar de natureza administrativa com base no artigo 45 da Lei 9784-99 do contexto. A UHS Santa Branca foi objeto do leilão a menos 5, número 1, de 2016, e deveria ser implantada no Rio Tibagi, município de Tibagi, Estado do Paraná, com 62 megawatts de potência instalada e 35,1 megawatts médios de garantia física. A HSB celebrou o contrato CCAR no montante de 34,1 megawatts médios com 7 distribuidoras. A data prevista para a entrada em operação comercial e para o início de suprimento era 1º de janeiro de 2021. O Instituto Ambiental do Paraná, IAP, hoje o Instituto Água e Terra, IAT, concedeu à HSB licença ambiental prévia, LP, com a qual participou do leilão, e licença ambiental de instalação, LI, em 16 de janeiro de 2018. Contudo, a autorização de supressão vegetal, a HSB, requerida conjuntamente com a LI, não foi emitida e obteve manifestação negativa do órgão ambiental. Apesar de ter concedido LP e LI, o IAT entendeu que não poderia conceder a HSB por considerar que, abre aspas, existe uma desproporção entre a vantagem da instalação da usina, energia gerada, e o impacto ambiental gerado com essa instalação, sendo a necessária a readequação do projeto, visando a reduzir drasticamente a área de supressão, com a redução da cota de alagamento, localização do eixo de barragem, entre outros. Fecha aspas. Em que pés o órgão ambiental ter tido condições de avaliar o impacto da OHE quando emitiu a licença prévia e possibilitou a entrada do empreendedor no leilão, fez exigências posteriores que ferem o objeto licitado e descaracterizam o aproveitamento ótimo aprovado pela ANEL. Não obstante, a empresa realizou novos estudos, reduzindo em cerca de 20% a área de supressão. Ainda assim, não obteve sucesso e o órgão informou a respeito de novas exigências referentes à compensação ambiental e realização de estudo de componente indígena. Além disso, três ações civis públicas foram ajuizadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná, MPPR, para anulação da licença prévia da usina Santa Branca. Foi concedida a decisão liminar no processo judicial no âmbito da ação descrita nos autos, determinando a suspensão das licenças concedidas. Impossibilitária de prosseguir na implantação da usina, a HSB solicitou alteração de cronograma de implantação, excludente de responsabilidade e postergação dos prazos inicial e final dos CCARs. Esse pedido foi apreciado pela diretoria colegiada em 15 de junho de 2021, que decidiu, por meio do despacho número 1705 de 2021, deferir o pleito de excludente de responsabilidade, reconhecendo-se 749 dias. 2. Recompor o prazo de outorga pelo mesmo período. 3. Postergar os prazos iniciais final do CCARs, mantendo o volume comercializado. E 4. Afastar a concessionária pelo período reconhecido de excludente de responsabilidade das penalidades em cargos decorrentes do atraso na operação comercial da OHA Santa Branca. Porém, após diversas tentativas frustradas, a HSB considerou que o alto custo envolvido para a realização dos estudos e a implementação das medidas compensatórias impostas pelo poder público acabaram por inviabilizar o empreendimento. Além disso, a emissão das licenças ambientais se tornou absolutamente improvável, o que evidencia ainda mais a inviabilidade do projeto. Então, requereu, em 11 de fevereiro de 2022, a rescisão amigável do contrato de concessão número 17 de 2016, pleiteando, 1. cautelarmente, a suspensão de todas as obrigações legais, regulatórias e contratuais decorrente do contrato de concessão número 17 de 2016, MME, OHA Santa Branca, inclusive liberando o dever de manutenção da garantia de fiel cumprimento do contrato, com sua imediata devolução. 2. Ainda em sede cautelar, a suspensão de todas as obrigações de fornecimento de energia decorrente dos contratos de comercialização de energia e ambiente regulado, celebrados entre a concessionária e as concessionárias distribuidoras, até que os referidos de contratos estejam extintos ou em contramitário presente de requerimento. No mérito, 3. O reconhecimento da inviabilidade superviniente do projeto do OHA Santa Branca, com a rescisão amigável do contrato de concessão número 17, 2016, MME, OHA Santa Branca, com base em dispositivos da Lei 8666, da Lei 8987, sem aplicação de penalidades da concessionária. E ainda no mérito, e caso a concessionária não logre êxito na rescisão contratual dos contratos de comercialização de energia em ambiente regulado, nos termos da Resolução Normativa nº 711, de 2016, requer-se a extinção dos respectivos CCAR celebrados entre a concessionária e as concessionárias distribuidoras de energia que participaram do Lei 9º, nº 1, de 2016, com base na cláusula nona dos CCAR e sem quaisquer penalidades à concessionária. 5. Por fim, o reconhecimento do direito da concessionária à indenização a ser paga pela União em razão dos prejuízos sofridos em decorrência da inviabilização do empreendimento, cujo valor deverá ser apurado no processo apartado após a rescisão do contrato de concessão com base em dispositivos da Lei 8666. No voto trazido pelo diretor relator do pedido cautelar apreciado em 15 de março de 2022, havia ainda um terceiro ponto proposto. 3. Deferir a concessão de medida cautelar pleiteada pela Hidrelétrica Santa Branca com vistas à suspensão das obrigações decorrentes do contrato de concessão nº 17, de 2016. Este não foi aprovado pela diretoria naquele momento. A diretoria entendeu que, para este ponto, estava presente a probabilidade do direito, mas não o perigo da demora, pois o início do suprimento está marcado para 20 de janeiro de 2023. Como ainda faltavam cerca de nove meses para essa data, a NEL teria tempo para analisar o mérito do pedido e, assim, trazer uma decisão já definitiva, o que ainda não ocorreu. O assunto vem sendo tratado no âmbito do processo nº 48500-0051-62-20352 pela SCG e deve ser distribuído para o novo relator assim que concluída a análise técnica. Diante da iminência da obrigação do início do suprimento, a HSB reapresentou a solicitação no último mês de outubro. Então, o ponto que nós estamos tratando aqui, ele diz respeito justamente a essa parte final que não foi contemplado na oportunidade anterior em que a agência deliberou sobre esse tema. Passa do item 23, desce mais, porque aí tem os motivos que justificariam a apreciação cautelar para o item 29. Diante dos postos, os requisitos autorizadores de concessão da cautelar são o fumo, o exigores e o periculo imora e de forma complementar a reversibilidade dos efeitos da decisão. Esse posto em cognição sumária limita-me neste momento a analisar a presença dos referidos requisitos. Pois bem, em juízo perfunctório próprio do atual momento processual, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar pretendida. Explico. No que tange a probabilidade do direito vindicado, denota-se dos fatos narrados e documentos juntados pela requerente que a razão do atraso na implantação da usina está relacionada à não emissão da autorização de supressão vegetal pelo órgão ambiental, havendo razoabilidade nas alegações de inviabilidade da OHS Santa Branca, como reconhecido pela ANEL, quando o reconheceder o excludente à responsabilidade de 749 dias. Adicionalmente, a partir da dificuldade de implantar o empreendimento e entendendo esgotadas as possibilidades diante da negativa definitiva ASV pelo órgão ambiental, a Santa Branca solicitou a rescisão contra o ator amigável, mostrando-se diligente na condição do processo. Ademais, foi discutido na nona reunião pública ordinária RPO da ANEL em 22 de março de 2022, ocasião em que foi apreciado o primeiro pedido cautelar e houve consenso entre a diretoria sobre a existência da verossimilhança, com efeito reputo presente em caso a fumaça do bom direito. O mesmo verifica em relação ao perigo da demora nesse momento. Vejamos. Na discussão ocorrida na RPO, o diretor relator Elvin Neves Guerra trouxe o seu entendimento de que todos os requisitos para a concessão de dividir a cautela restavam cumpridos. No entanto, no decorrer da discussão, a questão do perigo da demora foi rebatida pelo então diretor Sandoval Feitosa, que ponderou, abro aspas. Agora, o ponto que eu coloco é que esse empreendimento já houve reconhecido um pedido discludente de responsabilidade de 749 dias, o que dá pouco mais de dois anos. Essa nova data da entrega de energia, ela deveria ocorrer em janeiro de 23. Nós estamos aí com aproximadamente 11, 12, 10 meses, desculpe, nove meses até a data fatal. Vamos assim dizer. Então, eu entendo que ainda haveria um tempo para que não incede cautelar, mas que a área de fiscalização empreendesse diligências e eventualmente confirmassem algumas questões aqui. E aí a pergunta, será que esses comandos não poderiam ficar em uma análise de mérito, considerando a grande antecipação que ainda temos com relação à própria data, que seria a data limite que a empresa teria, se, para entrar em operação, acho que esse seria um ponto que eu coloco. E aí, de repente, até para tentar, o superintendente está aqui, verificar se seria uma data, um período factível, para verificar, enfim, a veracidade, a autenticidade das informações. Quando eu digo veracidade e autenticidade, não é a questão de dar informações e não ser totalmente correto ou não. É verificar se todas as evidências levam a essa conclusão que nós estaremos chegando. É claro que manter as obrigações, como, por exemplo, de renovar a garantia de fiel cumprimento, pode trazer um ônus excessivo ao agente. Mas eu não me sentiria totalmente confortável de já em sede de cautelar, considerando que ainda temos oito, nove meses para a data final, já encaminhar com os encaminhamentos que estão propostos. Reencaminharei aqui uma proposta, Eurélvio, com relação às obrigações do contrato de concessão que não fossem julgadas nesse momento, considerando que ainda temos tempo suficiente para análise de mérito como pelas áreas técnicas. Só para deixar claro também o meu posicionamento foi no sentido de que, como ainda temos nove meses até a realização do contrato, o início da realização do contrato, eu defendi com base na avaliação da área técnica que durante esse tempo é possível que a área técnica faça diligências necessárias e que, de fato, não estaria presente nessa conjectura o perigo da demora. Seu entendimento foi acompanhado pela diretora Elisa Bastos. Abre aspas. Eu acompanho aqui a proposta do diretor Sandoval. Também não me identifico aqui de forma a comprovação do perigo da demora, então, para a suspensão desses contratos. Está falando aí que o primeiro dia inicia apenas em janeiro de 2023. Acho que a gente tem tempo suficiente para fazer a análise de mérito. Acompanho a proposta do diretor Sandoval. Fecha aspas. Ou seja, o item 3 do voto, aquela época, na discussão da diretoria, foi retirado, visto o lápis temporal de nove meses até o início das obrigações à possibilidade de análise do mérito, que não foi finalizada. Não obstante, a obrigação do início de suprimento de energia no âmbito dos CCRs firmados pela requerente deve acontecer em 20 de janeiro de 2023. Isso significa que, caso a tutela cautelar não seja apreciada, a Santa Branca deverá entregar uma energia que não terá condições de gerar através do empreendimento do H. Santa Branca, por óbvio. No intervalo de nove meses em que seria eventualmente possível que as unidades técnicas da ANEL procedessem com a análise do mérito do pedido não foram suficientes. Ademais, após análise técnica, o processo ainda deve percorrer a Procuradoria Federal junto à ANEL para parecer jurídico, nova apreciação pela diretoria colegiada. Os autos ainda devem ser encaminhados à MME com a recomendação ou não da restrição do contrato. Logo, considerando que chegamos ao mês anterior ao cumprimento das obrigações, o perigo da demora se mostra evidente diante da iminência da aplicação de penalidades, inclusive desligamento da CCR, que trarão prejuízos indevidos ao empreendedor. Além disso, não há que se falar em risco à ANEL ou à CCR, pois a Santa Branca considera o projeto totalmente inviável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista técnico ambiental, diante das profundas alterações que seriam necessárias ao projeto que foi leiloado decorrente da decisão do órgão estadual ambiental. Adicionalmente, conforme se infere, trata-se de medida cautelar reversível, cujos efeitos podem eventualmente ser desconstituídos ao final da análise do mérito do caso concreto após a devida instrução técnica nos termos da legislação vigente. Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores da fumaça do bom direito, do perigo da demora e da reversibilidade da medida, entendo cabível a concessão da cautelar requerida. Dispositivo. Diante dos postos, considerando que consta do processo número 48500 0079-14-2022-19, voto por 1. Conhecer no mérito dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Hidrelétrica Santa Branca S.A., no sentido de suspender as obrigações decorrentes do contrato de concessão número 17-2016-MMA-UHE-Santa Branca e dos contratos de comercialização de energia em ambientes regulados e C.A.R. 2. Dar conhecimento dessas decisões às superintendências de concessões e autorizações de geração S.A.G., de regulação do serviço de geração S.A.R.G., e de fiscalização dos serviços de geração S.A.F.G., para continuidade da análise do mérito do pleito de rescisão contratual amigável. Em discussão a matéria? A meu ver, aqui, o único senão que se faz é o pleito do agente como pedir reconsideração. Acho que o voto brilhante é uma nova cautelar incidente porque o perigo que não se vislumbrava já antecipa o meu voto passou a existir agora faltando menos de 20 dias menos de 30 dias para o coisa. O único senão que eu faço é quanto ao pleito do agente que foi na meu ver de forma equivocada mas isso aí é o princípio da fungibilidade se troca o nome do recurso acho que está correto. Na realidade até o comentário que eu vou fazer eu primeiro antecipo também a minha concordância pelo voto do diretor Fernando está muito bem fundamentado e foi diretamente ao ponto que não foi diretamente ao ponto ao qual eu não me alinhei no julgamento inicial porque havia expectativa e na ocasião eu até me recordo que eu pedi manifestação da superintendência que de fato acabou não conseguindo ultimar as análises e aqui diretor Fernando ao analisar esta cautelar e aquela outra que foi apreciada é que eu entendo perfeitamente que esta é uma cautelar e a outra não é porque essa daqui é muito claro que nós julgamos o processo lá atrás que foi de relatoria do diretor e naquela ocasião nove meses é tempo suficiente para que possa-se fazer as análises na realidade o tempo passou esse tempo não foi suficiente irá iniciar as obrigações do CCAR e aí sim entra um pedido cautelar mostrando olha eu tenho aqui o perigo da demora e tenho também a fumaça do bom direito muito bem caracterizada então neste caso sim o outro é claro já foi deliberado e tudo mais me parecia mais uma um agravo aqui para colocar na linguagem jurídica estricto senso uma vez que já havia se dado uma cautelar e não houve nenhum fato novo este caso houve um fato novo que exatamente o tempo se evoluiu e a área técnica não foi possível concluir e naquele outro caso não o fato estava imutável paralisado ou seja nada mudou então aquele caso não seria uma nova cautelar mas fui vencido segue as discussões mas a minha já antecipo a minha concordância e de fato naquele momento eu não concordei e dei uma chance para que a agência analisasse e se aprofundasse no tema não foi possível o agente por óbvio não pode ser prejudicado eu já antecipo a minha concordância com a proposta de voto trazida pelo diretor Fernando bom eu fui o relator daquele outro processo eu acho que nós acertamos mas tudo bem eu tenho mas eu deixo eu só queria na verdade uma lógico que nós estamos aqui jogando uma cautelar então claro que não é para entrar no mérito mas eu acho que é uma talvez a cautelar ela ao julgar a cautelar a gente tem aqui uma ela pode ser uma consequência de algo que pode não ter acontecido por exemplo eu quero dizer com isso foram dados concedidos na realidade esses nove meses porque na minha proposta de voto ele já conseguia a cautelar na época e foi entendido que haveria tempo suficiente para que a empresa no caso a concessionária realizasse as ações necessárias para promover os ajustes que o órgão ambiental definiu então a minha pergunta é o que aconteceu nesses nove meses é a pergunta para a representante da empresa nós tivemos nós demos um prazo não demos a cautelar na época o órgão ambiental ele fez algumas exigências porque está escrito aqui em algum momento aqui do voto do diretor Fernando que na verdade é a alegação da concessionária de que o empreendimento está inviabilizado ambientalmente quem declara inviabilidade ambiental não é o agente me perdoem quem declara é o órgão ambiental só comentando um ponto aqui se eu entendi direito na verdade lá na quando você traz como decisão no relator você dava a cautelar você não dava o prazo até os nove meses para ele entrar em operação você dava a cautelar no intuito de conceder um prazo para a área técnica analisar o mérito o que o doutor Sandoval entendeu é que de lá de março a dezembro não precisaria porque daria até a paratec fazer então assim pelo que eu entendi não é que nós estávamos dando o prazo de nove meses para ele regularizar os processos não estava suspendendo efetivamente o contrato até a análise de mérito então assim eu acho que isso isso vai ser analisado no mérito se tem ou não viabilidade se é ou não o que o órgão isso tudo vai ter que ser analisado pela área pela área de fiscalização é que parece que o efeito era o mesmo porque a rigor quando não foi concedido ali nós estávamos falando olha tem tempo suficiente para fazer essa avaliação o que aconteceu nesse interregno o que aconteceu com o empreendimento vale a pena a gente ouvir o advogado mas o ponto que é a época dessa decisão tinha o pedido da empresa de rescisão contratual amigável e também o pedido cautelar para se exonerar de qualquer espécie de responsabilidade contratual regulatória essa última parte que foi o ponto desse debate que está transcreto no voto que entendeu que ainda não era o momento porque apesar de ter a fumaça do bom direito não tinha ali naquele momento periculo imora por conta desse intervalo de nove meses então na realidade aguardava-se que a superintendência pudesse fazer uma análise e com base nessa análise visse se teria rescisão ou não do amigável do contrato esse prazo era mais para a agência do que para o agente mas a gente pode ouvir aqui o advogado para ele poder esclarecer também também tem nesse sentido tanto é que lá na época a empresa já pedia rescisão do contrato ela não pedia um prazo um eave para resolver o problema ambiental ela entendia que o problema ambiental era insanável Perfeito senhores diretores diretor Elvio então fazendo esse esclarecimento na verdade o que que acontece no final de 2021 o órgão ambiental ele de fato indeferiu a supressão vegetal ele indeferiu disse que o projeto de compensação ambiental apresentado que foi apresentado uma compensação ambiental de acordo com a lei da Mata Atlântica então é comparativo equânime em tamanhos de área e volume de vegetação ele foi indeferido pelo órgão ambiental o órgão ambiental indeferiu o projeto indeferiu a supressão vegetal e no despacho que indeferiu que é uma decisão bastante com todo respeito mas é uma decisão bastante genérica consignou que Santa Branca se apresentasse se apresentasse um projeto técnico de no mínimo 2.900 hectares no projeto originário a gente estava falando de uma supressão vegetal de 550 hectares então um pouco mais do que 5 vezes mais o órgão ambiental passaria a analisar esse novo projeto só que daí teríamos que primeiro reiniciar todos os processos de licençamento ambiental segundo que havia também a dúvida com relação a própria competência do licençamento ambiental em virtude daquela decisão da Justiça Federal que declarou a bacia do rio de Bagi território indígena e por consequência disso seria a competência do IBAMA teria que ser reiniciado um projeto no IBAMA por mais que Santa Branca se colocasse a fazer isso um projeto de compensação ambiental nos moldes previstos que já era previsto de acordo com a lei da Mata Atlântica em números grandes a gente está falando de algo em torno de 30 mil reais por hectare então no total daria ali em torno de 15 a 20 milhões de reais para fazer esse custo esse investimento adicional e para além disso se seguisse o projeto técnico de compensação ambiental mínimo pedido pelo órgão ambiental a gente teria um custo superior a 80, 90 milhões de reais usando essa métrica então frente a esse indeferimento frente a situação da FUNAI frente principalmente que naquele momento ainda estava vigente uma liminar do Ministério Público que o Ministério Público conseguiu na Justiça determinando a suspensão de todas as licenças é que Santa Branca apresentou esse pedido de de fato recessão amigável do contrato de concessão e claro a decisão é desse colegiado mas o entendimento de Santa Branca também é que principalmente a divergência aberta pelo diretor Sandoval foi no sentido de que de fato esse era o prazo para que se analisasse o pleito que naquele momento ainda era muito muito cedo para que se procedesse com a suspensão de todas as obrigações Obrigado pelos esclarecimentos eu volto a dizer que isso foi uma decisão do próprio concessionário de não atender ao que o órgão ambiental disse ele não disse que era inviável ambientalmente me perdoe mas ele não disse isso o que ele disse é que a compensação seria maior do que aquela que tinha sido projetada programada pela concessionária então ele não declarou a inviabilidade ele pode ser até que consequentemente tenha tornado a viabilidade econômica do projeto pior mas ele de fato não houve declaração de inviabilidade ambiental mas eu entendi a posição do diretor Fernando só para eu entender aqui qual é no fim do dia qual é a análise que a SFG e a SFCG irão fazer neste processo avaliar se de fato o empreendimento é inviável e pelo que eu entendi em decorrência dessa reunião anterior de março da diretoria é para analisar esse pleito da rescisão contratual amigável para subsidiar a manifestação da diretoria para eventualmente caminhar para a MME entendi então no caso o que a gente tem é a empresa não não está próximo ao início do suprimento ela não conseguiu viabilizar o empreendimento e entrou com um pedido para a rescisão amigável do contrato e a área as áreas técnicas quando concluírem a análise devem caminhar no seguinte sentido estou imaginando aqui uma possível encaminhamento na solução na análise do pleito de fato o empreendimento é inviável e a empresa poderia ter esse contrato rescindido amigavelmente e recuperado a garantia de fiel cumprimento essa é uma decisão possível encaminhada pela área técnica a outra é negar isso negar isso e permanecem as obrigações tanto de entregar a energia e eventualmente caso a unidade assim entenda irá entrar com um pedido de revogação dessa é outorga não é contrato de concessão são os dois isso perfeito é perfeito então cautelarmente nós não temos certeza nem de uma coisa nem de outra então a única certeza é que a data de início vai se iniciar e nós não conseguimos concluir a análise para avaliar se a empresa tem razões ou não no pleito só um detalhe que a garantia já foi nós autorizamos a liberada perfeito só comentando rapidinho obrigado pelos esclarecimentos voto muito claro também também antecipo o meu voto assim estou completamente de acordo assim tenho mais ansiedade justamente pela análise do mérito do que pela cautelar ela parece bastante pertinente fico só com pena Elvia de todo o trabalho que você fez no passado lá no sul para sensibilizar os órgãos ambientais e mesmo assim porque isso que ele falou é relevante se de fato isso aqui é de competência agora do Ibama a minha dúvida é assim o quanto que isso realmente é inviável eu sei que a parte da viabilidade econômica é um outro quesito mas da viabilidade do empreendimento porque esse processo de licitação de hidrelétricas é um processo muito complexo mas assim muito escrutinado e muito bem embasado eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para abrir mão das hidrelétricas essa que é a verdade é claro que sem querer prejudicar o empreendedor mas vamos ver quando vê a análise do mérito nós temos várias outras situações em que algo semelhante aconteceu o Couto Magalhães é um bom exemplo que a determinação do órgão ambiental foi de tal ordem que inviabilizava porque a garantia física da usina reduziria já não lembro mais os números mas da ordem de 50% da garantia física São Isabel algo semelhante em que nós inclusive devolvemos a garantia e a concessão foi de fato extinta pelo Ministério pelo Poder Concedente no caso aqui Agris vale a pena mencionar que foi expedida a licença prévia e a licença de instalação e depois foi negada a SV ou seja o órgão ambiental estadual ele resolveu redimensionar aquilo que teria sido a primeira manifestação dele mas nesse caso da cautelar nada disso importa para a gente por hora porque realmente eu achei interessante que de repente o órgão ambiental não é mais esse o competente entendeu se prevalecer a questão indígena que foi dito só pela questão a gente vai abrir mão do empreendimento se de repente ele nem é o competente para opinar mas por isso que eu vou na sua linha a questão do mérito as áreas quando instruírem podem falar que não tem como fazer nenhum tipo de rescisão contratual amigável porque ainda se interessa por ter aquele empreendimento hidrelétrico de pé eu acho que não cabe a discussão aqui porque a gente já está entrando no mérito na realidade está em discussão é a cautelar perfeito então eu em votação a proposta de voto do diretor Fernando voto o diretor também acompanho o voto do diretor Fernando eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do ilustre relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela hidrelétrica Santa Branca SA no sentido de suspender as obrigações decorrentes do contrato de concessão 17 de 2017 e dos contratos de comercialização de energia em ambiente regulado CCEAR também dar conhecimento dessa decisão às superintendências de concessões e autorizações de geração de regulação dos serviços de geração e de fiscalização dos serviços de geração para continuidade do mérito do pleito de rescisão contratual amigável e aqui eu complementaria doutor Elves se me permite também a superintendência de regulação dos estudos de mercado SRM porque na parte tocante aos contratos CCAR são eles que instrumentalizam essa decisão ah desculpe doutor Fernando eu leio doutor Elves mas até concordo se não tivesse inaugurado divergência em março não teria esse problema todo não tudo bem para além da SCG SRG SFG acrescentar SRM no 452 perfeito é isso eu peço para fazer o ajuste tá obrigado então próximo item item 14 processo 48.500 00 22 68 2016 dígito 47 assunto requerimento administrativo protocolado pela cooperativa de geração compartilhada com o GECOM em face do despacho 3.781 de 2001 2021 que deu parcial provimento ao recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela energia renovável de MASP limitada em face do despacho 1.172 de 2019 emitido pela superintendência de concessões e autorização sons de geração SCG diretor relator Elvio Guerra e diretor relator do voto visto Sinoval Feitosa bem senhores diretores doutora Agnes esse é um processo é um voto relativamente simples até mesmo porque da decisão que ocorreu lá naquela época da proposta de decisão na realidade que ela não foi julgado tinha uma questão temporal relacionada e essa questão temporal ela se ela se resolveu então mas passando aqui ao relato aqui do voto e depois a gente discute aqui a proposta encaminhada em voto vista por ocasião da 37ª reunião pública ordinária desta diretoria realizada em 4 de outubro de 22 usando da faculdade prevista no artigo 24 da resolução da norma de organização 18 com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015 solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar as questões atinentes ao requerimento administrativo interposto pela COGECOM em face do despacho 3781 de 21 adoto como relatório o constante do voto proferido pelo ilustre diretor relator à época doutor Elvio Neves Guerra na reunião em questão complementado pela informação de que em 17 de novembro de 2022 por meio do memorando 40 solicitei análise jurídica da procuradoria federal sobre a proposta de encaminhamento do relator da matéria este é o relatório e na época houve manifestação do procurador no entanto como houve uma nova consulta eu trago aqui para devolvo a palavra ao procurador geral para que se manifeste muito obrigado senhor diretor geral imagino que o senhor se refira a uma consulta que foi formulada ainda em 2021 e foi emitido na época nós fizemos uma em 2022 memorando 40 deixa eu me ver aqui um momento 17 de novembro isso essa consulta não foi respondida foi tão mais na realidade o outro fato foi tão mais rápido na realidade o fato que ocorreu foi a decisão que foi trazida pelo diretor Elvio e que foi acompanhado pelo diretor Ricardo e pelo próprio diretor Elvio que encaminhou era no sentido de que fosse permitido que a usina PCH Generoso gerasse gerasse energia enquanto houvesse a conclusão da análise do pedido de autorga e nesse interim mais rápido do que a própria procuradoria foi feito a emissão da autorga então talvez seja exatamente por essa razão que a procuradoria não tenha tido tempo hábil de se manifestar no entanto trago à luz aqui o fato que seria exatamente a emissão da nova autorga e sobre esse prisma qual seria a avaliação da procuradoria claro de forma aqui bastante perfunctória uma vez que não houve a avaliação aprofundada do pedido perfeito só para me situar senhor diretor geral esse caso aqui ele teve diversas ideias e vindas verdade então já houve o desfecho em relação a autorga para o aproveitamento global aproveitamento ótimo e o que se discute nesse momento então seria qual seria o exato ponto já que do ponto de vista global já estaria resolvido perfeito na realidade quando houve a proposta de encaminhamento na reunião na 37ª reunião pública nós tínhamos concluída concluída apenas a CGH generoso e no entanto ou é o contrário as duas não mas tinha as duas o inventário estava concluído no entanto a análise do pedido de autorga não tinha sido feita ainda isso assim dito de outra forma a CGH generoso estava pronta já há algum tempo e gerando a CGH Nogueira que é a segunda também estava pronta e o interessado ele solicitou autorização para gerar energia e eu tinha encaminhado no sentido de autorizar mas já havia um inventário para que as duas usinas as duas casas de forço passariam a compor uma terceira usina que é uma PCH que foi otorgada numa das últimas reuniões da diretoria então o que eu entendi do diretor Sandoval e eu já até acompanho porque o entendimento está corretíssimo que como foi otorgada aquela usina não há mais nenhum sentido em falar na CGH Nogueira porque ela é parte da PCH que foi otorgada perfeito diretor brilhante muito obrigado seu diretor geral doutor desculpa deixa eu só nós não estamos na fase de discussão mas eu nem sei se o processo volta na fase de discussão mas tudo bem a questão aqui como nós vamos encaminhar eu acho que o meu voto na época mesmo acompanhando o diretor era tratar as duas CGHs como uma otorga precária que eu acho que foi definido dessa forma agora o problema que eu vejo aqui é o que o pleito na minha visão perde o objeto é isso isso podia ser uma decisão monocrática é isso é perfeito mas eu tinha essa opção também eu tinha compartilhado isso com o diretor Elvio mas entendi por bem trazer para julgamento mas de fato o encaminhamento por esta razão é trazendo como perda de objeto e aí a discussão se pode concordar não mas faz sentido realmente trazer dessa forma porque tinha dois votos no sentido dois em outro e aí o diretor-geral tinha pedido visto então faz sentido trazer mesmo que seja para declarar a perda do objeto senhor diretor-geral então com perdão de todo o tumulto que eu terminei provocando aqui mas consegui pegar aqui rapidamente toda a discussão mas não poderia deixar claro vou concordar com o seu encaminhamento juridicamente é perda de objeto mas não poderia deixar de registrar como esse caso foi emblemático aqui no âmbito da ANEL e o diretor Efraim ele teve salvo engano ele foi relator em algum momento ele teve uma postura bastante enérgica porque na visão das áreas técnicas e na visão dessa diretoria houve algum desrespeito às normas da Agência Nacional de Energia Elétrica e houve implantação de CGH a revelia a revelia do aproveitamento ótimo isso é um fato bastante grave porém fico muito feliz com o desfecho eu não estava sabendo mas fico feliz com o desfecho que a PCH autorização para a PCH com respeito ao aproveitamento ótimo já ocorreu então essa discussão a respeito de se autorizar de se registrar uma CGH ou outra já está vencida e portanto deve ser reconhecida a perda de objeto eu não quero obviamente entrar na discussão aqui em relação a esse ponto nós teremos outras oportunidades eventualmente de tratar esse assunto mas o que eu apresentei é aí concordando com o procurador de que houve uma decisão de um empreendedor de construir uma usina não exatamente a revelia de regulamento da ANEL mas principalmente a revelia da própria lei que estabelece que não há possibilidade de implantar um empreendimento quando há um inventário já definido e que pode eventualmente atrapalhar ou prejudicar a geração de um dos eixos definidos no inventário mas ainda assim ele implementou o que nós defendimos na época por isso que eu quis fazer essa observação o que nós defendimos na época é que havia de fato uma usina implantada que poderia gerar energia e nós a minha proposta era autorizar que foi acompanhada pelo diretor Ricardo de autorizar precariamente que ele gerasse energia enquanto aquele eixo definido no inventário não tivesse com uma usina construída e isso já se deu claro que não cabe essa discussão agora porque já perdeu o objeto só para fazer um disclaimer em relação a isso que foi dito pela procuradoria porque a nossa proposta não era de burlar a lei ou burlar aquilo que está na resolução da ANEL mas sim para permitir que precariamente de novo precariamente uma usina pudesse entregar energia para o sistema da mesma forma como foi feito no caso da Generoso perfeito e eu tentei na análise do pedido de vista como havia esse ponto da emissão da autorga que de fato era um ponto relevante nessa discussão razão pela qual com a emissão da autorga o pleito perde o objeto então essa foi a razão pela qual eu aguardei e esperando o deslinde dessa questão da autorga uma vez que a autorga foi emitida por tudo que o diretor Eva falou perde o objeto o pleito do agente sendo assim com tudo que foi discutido me permitam aqui já passar direto ao dispositivo do voto que diante do exposto do que consta do processo 48.500 eu voto por acompanhar a proposta de voto do diretor relator no sentido de não conhecer naquela época o diretor Elvio não conheceu o pedido de reconsideração interposto pela Conjecon em face dos itens 3 e 4 do despacho 3781 de 2021 e declarar a perda de objeto do encaminhamento proposto com vistas a autorização autorizar a operação temporária da CGH Nogueira até a emissão da outorga da PCH Generoso o que de fato já ocorreu com a eficácia condicionada a apresentação pela Energias Renováveis MASP do pedido de regularização da outorga dessa PCH no prazo de 30 dias contados da aprovação dos estudos de inventário nos termos do despacho 2603 de 2022 este é o voto vista que eu apresento e considerando que já foi discutido eu já passo aqui para questionar os diretores como se manifestam acho que a diretora Agnes não vota eu votaria no condutor antes disso eu como relator do voto original eu devo me manifestar inicialmente em relação ao voto de vista e eu antes de proferir meu voto só quero dizer que como os debates aqui são reais inclusive algumas vezes surpreendendo até o procurador como não tem nada ensaiado aqui também o procurador mas eu quero eu voto eu acompanho o voto do voto de vista do diretor Sanoval eu também entendi assim antes de colher o voto dos demais diretores o secretário quer fazer um pequeno esclarecimento e é o que eu já iria fazer na sequência mas considerando que a gente fala muito mais do que o secretário eu vou dar oportunidade para ele falar perfeito nessa situação na 37ª reunião pública a gente teve uma situação que ficou dois a dois então o diretor Elvio acompanhado pelo diretor Ricardo Tille eles votaram no sentido de não conhecer o primeiro pedido e depois autorizar a operação temporária por sua vez Fernando Mosna e o diretor Jacomo eram no sentido de que não deviam autorizar a operação temporária e aí após pedido vista do diretor Sanoval traz um sentido de perda de objeto em decorrência de um fato novo ou de um fato superveniente o artigo 28 da norma de organização 18 da ANEL aprovado pela resolução normativa número 698 de 2015 ele define como regra que após o término do mandado de um diretor ou voto anteriormente proferido ele fica subsistente mas o mesmo dispositivo ele trata como uma excepcionalidade a situação em que você tem um fato novo ou superveniente que venha demonstrar que a deliberação anterior ela perde a coerência lógica então o que que acontece o dispositivo trata como excepcionalidade para que a diretoria traga a questão delibere sobre a possibilidade de insubsistência do voto anterior e no caso se deliberar nesse sentido o diretor Agnes votaria perfeitamente ou se entender que o voto do diretor já como fica válido a decisão seria tomada por maioria então a gente tem essa questão ouvida a procuradoria para definir pela subsistência ou não do voto anteriormente proferido cabendo a excepcionalidade da norma bem eu acredito que diante de todo esse contorno fático o voto ele mereceria ser tornado insubsistente fazendo com que a diretora Agnes se manifestasse também entendo dessa forma também senhor diretor hoje a procuradoria está sendo colocada vou votar também não concordo essa é a típica situação em que se enquadra esse dispositivo do regimento da norma de organização em que havendo um fato novo o voto ele pode ser desconsiderado claro mediante decisão da diretoria perfeito eu também acompanho só para registrar eu entendo também que que é outro voto é outro o assunto é outro o fato é subveniente e deve ser apreciado pela diretoria toda muito obrigado senhor secretário geral pelo esclarecimento sendo assim passo a palavra para a doutora Agnes para que se manifeste na sua posição nessa proposta de voto obrigado também vota pela perda do objeto diretor Fernando isso acompanho também pela perda do objeto eu acompanho o relator o relator não desculpa no final é como é um assunto novo a ordem de votação é exatamente essa eu também acompanho o voto do relator na verdade aí eu vou levantar a questão de ordem quando você acompanha você puxa de novo o processo para você como relator mas de qualquer forma eu acompanho o voto bem eu proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu acompanhar a proposta de voto do diretor relator que no caso não aqui não na realidade como é aqui é outro assunto é outro assunto então o voto me parece continua o voto condutor é o voto do diretor de São da Vó a partir do momento que o relator assume para si isso aconteceu no caso de São Roa comigo eu trouxe um voto o Giacomo era o relator acolheu aquele 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 parte do voto e o processo voltou para ele como relator não sei não eu acho que eu acho que fica o voto vista aqui Ricardo eu acho que fica o voto vista é tanto que nós declaramos insubsistente o voto do diretor de aula é exato eu também acho que a gente acompanha o voto vista porque no voto vista está dando toda a abordagem a respeito da situação que foi analisando é perfeito então eu acho que aqui o dispositivo ficaria a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade no sentido de não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COGECOM em face dos itens 3 e 4 do despacho 3.781 de 2021 e declarar perda de objeto do encaminhamento proposto com vistas a autorizar a operação temporária da CGH Nogueira até a emissão da autorga da PCH Generoso com eficácia condicionada a apresentação pela Energias Renováveis MASP do pedido de regularização da autorga desta PCH no prazo de 30 dias contados da aprovação dos estudos de inventário nos termos do despacho 2.603 de 2022 próximo item item 22 processo 48.500 66.17 2022 dígito 48 assunto resultado da consulta pública número 41 de 2022 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta para só um momento para as regras de comercialização de energia elétrica versão 2023 diretor relator Ricardo Tille informo que é um pedido de sustentação oral senhores diretores como esse processo fazia parte do bloco e está disponibilizado desde quinta-feira o meu voto na internet eu queria pedir vênia para dispensar a leitura do relatório e direto para a sustentação oral doutor Moisés palavra é sua eu tenho que usar óculos às vezes outras às vezes não acho que vou usar mas é um prazer enorme estar aqui na casa senhores diretores doutora Agnes que a gente teve muito contato no ministério todo sucesso para cuidar da nossa agência essa querida agência seu secretário seu procurador é um prazer enorme estar aqui colegas vai ser bastante rápido estou gastando tempo na introdução porque aqui o assunto é muito rápido primeiro já está colocado a isso nós fizemos um pedido é sobre nossa SPR100 que foi uma repactuação que a gente faz que o valor é 10% do nosso contrato CCR pouca gente fez porque achou muito alto esse seguro nós fizemos e a NeoJater mudou isso e só nós e uma outra SGH que temos esse SPR100 e nós fizemos um pedido para a área técnica para a SRM que tratou junto da SRG para que já enderecesse esse assunto porque nós tínhamos dúvidas se a UHP mental não participaria dessa revisão de garantia física desse ano porque pela data iria mas se fosse considerada como causa cumprimentar de Belo Monte não então o que o governo entendeu é que não ela não fez parte da revisão da garantia física desse ano foi só para 2028 então nós temos bastante tempo para esse assunto perder um pouco a urgência mas como prontamente a SRM e a SRG trataram do assunto fizeram reuniões com a gente várias reuniões nós temos só um ponto de discordância que é esse ponto que eu quero trazer aqui e é sobre a questão do que diz a SPR100 ela diz que o gerador transfere ao consumidor o risco de redução de garantia física nós entendemos a leitura do CCR e temos uma leitura um pouco diferente da técnica que isso inclui energia e lastro na nota técnica da SRG ela aborda um pouco o assunto mas ela não vai no mérito ela vai em uma leitura diferente da lei diferente da nossa nós entendemos que lastro e garantia física são atrelados lastro e energia são atrelados na garantia física e isso é o que a gente assinou no SPR gerador transfere ao consumidor o risco de redução da garantia física entendemos que é energia e lastro e tem uma discrepância do entendimento da técnica então primeiro dizer que o que está na regra de comercialização que vocês vão deliberar hoje é a parte comercialização de energia está perfeito está muito bem escrita concordamos plenamente o que nós estamos querendo discutir aqui é sobre a questão da penalidade por insuficiência de lastro nem estamos discutindo aqui se tem que ter algum ato formal de recomposição de lastro a gente só não quer ser penalizado por eventual insuficiência de lastro já que nós temos a garantia pela SPR 100 da redução da garantia física então como a gente não teve essa revisão agora o que nós viemos pedir aqui concordando com as regras na parte de energia pedido aqui o diretor Tilly e os senhores diretores é que não deliberem já uma decisão sobre o lastro vamos discutir um pouco mais sobre isso vamos levar essa discussão fazer uma avaliação jurídica mais profunda e técnica de mérito porque nós temos nossa convicção de que não faz sentido a gente tendo assinado a SPR 100 ser penalidade por insuficiência de lastro e não é o entendimento da área técnica que consta na minuta de voto do diretor relator então o nosso pedido é esse que seja não se avance na decisão de lastro agora porque não precisa já que a próxima revisão de garantia física é só em 2028 e obrigado aos senhores foi muito bom passar o dia aqui escutando não para matar a saudade para aumentar a minha saudade Daniel um abraço bem só me permito aqui agradecer a manifestação do doutor Moisés já trabalhamos junto aqui durante muito tempo foi superintendente da SFE quando eu era fiscal lá na unidade então prazer muito grande revê-lo doutor Tilly procuradoria senhores diretores também agradeço a sustentação oral de Moisés um dos nadadores mais aplicados aqui do da academia de natação aqui do lado do doutor Sandoval nadei com ele a procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico e caso caso a diretoria entenda pertinente estaremos à disposição eu também queria agradecer ao Moisés pela sustentação e pelo diálogo que a gente tem sempre aberto e conversado sempre e para maior esclarecimento do tema eu pedi que o Pedro fizesse uma apresentação aqui da área técnica ele vai vai nos esclarecer melhor aqui ele vai fazer uma apresentação da consulta como um todo mas se puder focar no no tema levantado por Moisés a gente agradece pela celeridade Boa tarde pessoal vou tratar aqui da apresentação do fechamento da consulta pública 41 de 2022 que tratou das regras de comercialização de 23 e focar como o diretor Tilly colocou na opressionalização do produto SPR foram recebidas 46 contribuições nessa consulta pública 21 delas foram aceitas ou parcialmente aceitas e 25 não foram aceitas dentre os principais assuntos claro o primeiro deles é justamente a operacionalização do produto SPR na nossa avaliação o que foi operacionalizado na resolução 684 assim como nas regras de comercialização é fruto daquilo que está na lei 3.203 e não não há nenhum indicativo de isenção de penalidade por falta de lastro pelo contrário nas notas técnicas instrutórias o que o que fica no nosso entendimento claro é que a essa redução máxima de receita de 10% como o doutor Moisés colocou do prêmio de 10% ele essa redução ela é máxima no contexto de descontratação e no caso que não há descontratação o agente está sujeito a uma perda que pode ser ainda maior se ele não conseguir arbitrar o preço do contrato de compra para recumprir o lastro então esse é o nosso entendimento que eles existiam na abertura da CP não houve nenhum fato novo em relação a isso é o entendimento que permanece essa CP tratou de outros de diversos outros assuntos na verdade um deles é a personalização da resolução 695 que tratou de contratos de geração distribuída tanto a 684 quanto a 965 elas foram consolidadas na resolução 1009 desse ano em relação a esses contratos a CCA nos informou que o sistema para personalizar os contratos está pronto agora para janeiro e a tela para poder para o preenchimento dos contratos ela deve ficar disponível agora no primeiro semestre enquanto não ocorrer a personalização ocorre via MAC ou via chamada dos agentes outro ponto tratado nessa CP diz respeito a representação de órgãos da administração pública direta na CCA aqui a gente está por provocação do governo do estado de São Paulo um processo que já foi decidido pela diretoria nesse despacho 2346 a gente está consolidando aqui nas resoluções o entendimento de que os órgãos no âmbito do despacho 2346 também houve um posicionamento da procuradoria no sentido de que os órgãos da administração direta eles não têm personalidade jurídica própria então estão todos vinculados ao ente político então a gente está ajustando as resoluções para isso especialmente quanto a formação de comunhão de direito para a formação de um consumidor especial ainda em relação aos consumidores especiais na resolução 1009 isso vinha das resoluções anteriores que tratavam desse tema havia uma vedação para que um consumidor com carga para ser livre que ele compusesse uma comunhão para ser consumidor uma comunhão de consumidor especial e essa vedação não havia na lei 9427 e já ocorreu desde a abertura da CP41 já ocorreram diversas decisões da diretoria afastando esse dispositivo então aqui a gente está revogando ele que seria esse parágrafo terceiro do artigo 167 e aqui são diversos outros assuntos menores ajustes que são feitos nas regras de comercialização todos os anos adequação a outras resoluções são temas que ou não tiveram contribuição ou tiveram contribuições pontuais de textual algébrica que foram aceitas muito obrigado eu que agradeço a apresentação do Pedro e imagino que já deve ter trabalhado com o doutor Elvin algum tempo aqui na agência eu vou pedir licença mais uma vez como tem um processo de bloco para ir direto a fundamentação mas fazer um comentário a respeito principalmente do que traz o doutor Moisés primeiro que é uma consulta pública com assuntos bastante diversos e heterodoxos tem alguma coisa que vão pontuando durante o ano ou decisões que a agência vai tomando pontualmente o ACCE e a gente pega regulamento isso numa resolução só então ela traz um apontamento um grande número de apontamentos de pequenas regulamentações quanto a questão trazida pelo doutor Moisés me permita ter audácia de discordar do Moisés e acompanhar a área técnica entendo que quando você assina o seguro aquele seguro que foi feito lá repassando para o consumidor o risco do MRE ele não envolve na minha visão a revisão da garantia física porque a revisão da garantia física é previamente estabelecido por lei então assim ele transfere para o consumidor o risco do MRE o risco de revisão de garantia física é inerente ao processo do negócio da geração de energia se ele tiver contratado 100% da energia mesmo não tiver MRE o risco é do gerador então assim entendo acompanhando a técnica e peço o VN para poder ir direto ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta do processo 48500006617 de 2022 voto por autorizar a emissão de resolução normativa conforme minuto anexo a este voto que aprova as regras de comercialização de energia elétrica regras versão 2023 para ser operacionalizada a partir de janeiro 2023 conforme descrito nos anexos da resolução normativa e alterar a resolução na matia 957 de 2021 e 1009 de 2022 é o voto em discussão a matéria posso aguiar a técnica sim claro só para saber dos protocolos o Júlio está aqui né Júlio eu fiquei com umas dúvidas sobre o ponto trazido pelo Moisés obrigado pela sustentação e concordo com o Chile no sentido de que a gente está falando de uma norma muito mais ampla com muito mais pontos do que esse então assim não sei exatamente como endereçar o fato de eventualmente haver dúvidas sobre o seu ponto sabendo que a gente está tratando de uma norma muito maior mas a minha dúvida pode ser para você Pedro que tem a ver com esse ponto que o Chile levantou quais eram esses produtos da repactuação e qual a diferença desse produto SP100 para os outros dessa questão da garantia física especificamente eram três classes de produtos produto P SP e SPR no produto a diferença entre o produto SP e o P é que o SP o gerador transfere também a secundária e no SPR transfere também o risco de redução da garantia física então como exemplo um gerador que tenha 100 megawatts médio de garantia física se o GSF der 0,95 e ele repactou no SPR ele vai receber todo mês no MRE 100 megawatts de energia se por acaso a garantia física dele for reduzida de 100 para 95 ele vai continuar recebendo 100 todo mês do MRE no caso se fosse um produto SP100 ao invés a partir do momento da revisão da garantia física ao invés de receber 100 de energia ele passaria receber 95 tá e aí então a priori ele está protegido da redução da garantia física e aí o que a gente já falou assim é o entendimento da empresa que além da redução da garantia física também protegido da redução do lastro comercial da penalidade por não ter lastro para atender o contrato basicamente e é porque é um caso muito suigênese é um caso único basicamente né houveram duas repactuações no SPR no RH Belo Monte e se não me engano CGH Pito é assim de proporções bastante diferentes exatamente tá e mais uma pergunta naquela portaria que o ministério tinha publicado erroneamente das revisões das garantias físicas de Belo Monte tinha reduzido a garantia física foi uma não foi teve uma portaria que foi publicada e foi não teve não afetou então Belo Monte e Pimental não a gente não tem não tem fato nenhum nesse sentido tá não não era só para saber se tem algum risco disso acontecer só para eu entender assim porque tudo bem que a gente sabe que para 28 tem toda a discussão do período crítico e possibilidades de revisões grandes de garantia física eu não sei secretário como assim aí vocês podem me ajudar muito mais do que isso porque assim eu acho esse ponto bastante relevante porque no fundo ele está protegido na garantia física eu entendo porque assim por outro lado assim né a penalidade por insuficiência de lastro o agente ele tem um espaço para fazer o seu próprio rede que a gente sempre fala de rede era basicamente isso então por mais que você esteja protegido da garantia física na comercialização você pode ser mais precavido né e não comercializar porque você entende lá da probabilidade de geração da sua hidrelétrica mas mesmo assim eu acho que é um ponto muito específico assim eu acho que as consequências podem ser muito grandes de verdade sobre esse ponto específico só que eu não sei assim não queria de forma alguma atrasar a publicação da norma porque entendo que ela trata de outras coisas muito relevantes então assim se for para e aí eu não sei como que vota isso aí vocês têm que me ajudar mas entendo que faz sentido a gente pensar sobre esse ponto especificamente então deixa eu tentar aqui ajudar aqui a diretora Agnes veja nós estamos aprovando aqui o fechamento de uma consulta pública eventualmente se houver concordância de todos o processo é encaminhado para aprovação eventualmente se você pode abrir aqui uma divergência com um entendimento diferente e aí esse entendimento será apreciado essa é uma hipótese a outra hipótese que pode ocorrer é fazer você solicitar vistas do processo e avaliar com um pouco mais de propriedade as suas colocações e trazer uma proposta e aí nós também votaríamos a proposta as duas propostas a proposta originalmente encaminhada pelo relator ou e também a sua proposta de voto vista que pode ser diferente ou ao fim você pode se render aos argumentos já exposados no processo e apenas acompanhar a proposta do diretor do diretor Ricardo esse caso especificamente aqui Pedro é uma atividade que ela consta na atividade na agenda regulatória é uma atividade que ela é premente de prazo e que a gente precisaria analisar é que esse ponto também a diretora Agnes também mostrou-se como um ponto também importante para a sua avaliação então acho que o diretor Júlio ou desculpa o ex-diretor Júlio superintendente Júlio vai falar doutor Sandoval este ponto específico esse ponto específico não tem necessidade de aprovação agora todo o resto tem os diversos slides do Pedro ali trata de diversos outros assuntos e todos eles têm premência inclusive aquele que trata de entes públicos o que trata dos consumidores especiais que são os dois mais importantes então seria possível fazer eu não sei se o termo correto seria desentranhamento mas retirar este ponto da discussão e sim isso é possível já aconteceu no passado aí a CCE que pode estar nos escutando agora não vai ficar muito feliz porque vai ter que encaminhar uma nova versão de algum módulo mas é algo possível sim desacoplar esse ponto e o resto continuar sendo tratado para aprovação porque o resto realmente tem premência de aprovação esse item teria caso houvesse tido uma redução na garantia física de Belo Monte e aí já foi esclarecido que não houve então não sendo ele não tem até 2028 ele não tem a premência que havia no início do ano bem então diretor Agnes temos aí a seguinte opção deixa eu encaminhar de outra maneira já que com o questionamento da Agnes e com a manifestação do superintendente Júlio que não há essa necessidade de urgência de apreciação eu encaminho meu voto aí para aprovação dos outros itens com exceção deste e e e aí a gente tem que ver como proceder essa questão da reanálise a gente já determina no voto uma reanálise ou aí eu não teria que pensar de uma maneira veja esse processo ele ainda permanece sob sua relatoria certo você julgou você estaria trazendo os demais encaminhamentos com exceção deste então este o processo ainda permanece na sua relatoria e posteriormente o senhor trará o processo para o julgamento dessa forma que ficaria consignado então vou fazer dessa maneira encaminhar o voto nesse sentido e aí eu só peço venha para depois para ajustar o dispositivo do voto tá perfeito então eu queria fazer uma indagação essa relação está em discussão ainda né porque eu fiquei com uma dúvida porque essa decisão agora ela só vai ter efeito sobre Belo Monte em 2028 se ou nós ou nós tomamos uma decisão agora para ter efeito lá em 2028 ou aguardamos 2028 para tomar a decisão não eu acho que pelo que eu entendi nós temos deixa só fazer fazer um retrospectivo aí a CCE durante o ano ela vai encaminhando um conjunto de regras que tem que ser ou ajustada ou adequada às decisões que a gente vem tomando e nesse sentido nós abrimos uma consulta pública e ela foi feita e está voltando para o fechamento agora entre essas regras estavam extra porque existia a previsão de haver ou não Belo Monte a revisão da garantia física e ver o tratamento que a gente ia ser dado como houve a revisão da garantia física e não houve alteração da garantia física de Belo Monte isso se eu estiver falando coisa errada aí Júlio por favor me corrija esse assunto perdeu a urgência de ser regulamentado mas não impede que a gente regulamenta também pois é porque a minha dúvida é essa porque está me parecendo seria indiferente bem diferente também desculpa eu não fui clara não acho que é para a gente esperar 2028 para decidir isso é só porque eu tenho uma dúvida no mérito sobre se essa repactuação envolve ou não a questão da penalidade por suficiência de laço e aí eu acho que talvez é uma questão jurídica porque tem que pegar a fundamentação de onde veio esse produto que protege a revisão de garantia física e aí nesse sentido eu mantenho meu entendimento eu acho que quando foi repactuado lá o consumidor já assumiu risco demais inclusive a gente tem o resultado da aplicação desse seguro e a gente vê que ele é bastante benéfico aos segurados e não ao consumidor e transferir para ele a penalidade seria mais um risco ainda para o consumidor mas é o que estou propondo em consideração ao pedir da água para melhorar a análise e para não atrasar os outros itens que eu acho que é importante são necessários de ser apreciado que pode ser poder de esperar mas de qualquer forma a gente está em discussão e decidir agora então eu queria pedir um esclarecimento para a superintendência decidir agora ou suspender essa decisão em que isso afeta Belo Monte afinal até 2028 nada se não afeta nada até 2028 por que nós teríamos que deixar isso aí para deliberar lá no momento oportuno a gente porque não afeta Belo Monte nesse momento é porque isso só foi identificado semana passada esse que é o ponto caso tivesse havido o recálculo da garantia e ela tivesse diminuído aí afetaria a partir de 1º de janeiro mas foi 30 do 11 a decisão que não houve até eu questionei isso hoje com a portaria de multado até para reanalisar meu voto no caso deixa eu desculpa eu só queria complementar talvez a minha preocupação eu também entendo que a gente pode decidir hoje mas do jeito que a gente está caminhando para decidir é sem entrar muito na análise de mérito é assim olha risco da penalidade por suficiência de lastrecer eu sinto muito é isso que a gente está falando só que assim eu não parei para pensar sobre isso não sei se vocês pararam e se não cabe uma análise jurídica sobre isso até pela construção dessa repactuação toda que é um processo muito enrolado e aí hoje não tem efeito nenhum mas a gente estaria decidindo isso chegar se lá na frente tivesse uma redução gigante de garantia física e já tipo assim Inês é morta eu não acho honestamente eu não acho que a gente tem que esperar até 2028 a gente tem que decidir antes justamente para não ser influenciado pelo cálculo da garantia física só que eu acho que no mérito a gente poderia dedicar um pouco mais de tempo para ver se faz sentido porque se a gente criou um produto diferente que incluiu a revisão de garantia física o que que era a intenção com aquilo era proteger do que só da garantia física eu tendo só adiantando o mérito óbvio que eu acho que assim existe espaço para a gestão do risco da insuficiência de laço pelo próprio agente só para dizer tendo a crer que sim só que eu acho que era bom a gente tiver a fundamentação jurídica da criação desses produtos para a gente ver o que está deixa eu fazer uma sugestão Ricardo só o que foi dito pela Agnes assim isso também não foi apreciado hoje não isso foi objeto de uma consulta pública isso houve a contribuição dos agentes foi como foi explorado pelo Pedro isso foi analisado pela AeroTec foi analisado pelo gabinete assim não é um negócio que surgiu agora estou mantendo que isso foi bastante debatido e discutido não é um assunto que foi posto agora acho que isso é importante se destacar exatamente mas assim levando em conta tanto a tua abertura no sentido de poder dar um outro encaminhamento como também o ponto levantado pela diretora Agnes ver se faz sentido de repente o encaminhamento que ele faria com que fazendo com que avançasse na lógica do que a CSE já apresentou que seria para permitir a modelagem do consumidor livre como consumidor especial para fazer com que o órgão público também possa ser entendido como consumidor livre e para poder ter um debate mais aprofundado aí até de repente o Carlos Eduardo como secretário-geral ver se seria possível a gente encerraria essa consulta pública em relação a essa primeira parte e quanto essa parte da repactuação do risco hidrológico faz uma nova fase da consulta pública porque apesar de ter tido contribuição apesar de ter tido debate faria com que tivesse um debate exclusivo disso mais para frente fazendo com que a partir de janeiro de 2023 a gente tenha condições de colocar essas mudanças em vigor sendo implementadas e fazendo com que já que não tem urgência nenhuma um debate específico quanto a isso fazendo com que também como seria uma nova fase o diretor Ricardo continuasse como relator desse tema posso opinar acho esse caminhamento muito interessante na medida que daí os consumidores podem vir trazer esse ponto que o Ricardo trouxe porque de fato isso afeta só dois empreendimentos um gigante e um minúsculo e aí a gente tem que pensar pelo mérito da construção do risco que estava sendo assegurado mas eu concordo também diretor que no fundo a gente tem que olhar também o quanto qual é a razabilidade de a gente ficar transferindo às vezes esses riscos que estão sob a gestão do empreendedor também para o consumidor então assim eu acho que é bem interessante isso bem eu eu estava tive que atender um telefonema porque hoje todos devem estar sabendo está se julgando muita coisa no Congresso então a gente está o tempo todo aqui sendo alimentado dos temas que fazem que dizem respeito à agência e eu entendi pela proposta que um item que é o item que diz respeito à recomposição de lastro que envolve Belo Monte e um empreendimento menor como foi falado pela diretora Agnes não haveria pressa para este para essa análise então nós aprovaríamos as regras excetuando este ponto em específico e que o processo permanece sob a relatoria do diretor Ricardo como também já foi dito anteriormente que seria feito na forma de uma nova abertura de uma nova consulta pública ou a gente nesse momento apenas aprovaria o que é incontroverso e posteriormente sobre a relatoria do diretor Ricardo ele encaminharia o processo seria assim no ponto que eu encaminhei levando em conta essa posição do diretor Ricardo e do diretor Agri seria nessa linha fazendo com que encerrasse nesse momento a consulta pública em relação a essas novas regras da C7 encaminhado e isso é o que seria deliberado hoje mas seria aberta uma nova fase dessa consulta pública a respeito da repactuação do risco hidrológico do produto enfim para poder ter novas contribuições fazendo com que posteriormente o diretor Ricardo trouxesse um novo voto unicamente contra essa parte final que não tem urgência nenhuma a partir de janeiro de 23 perfeito mas foi isso que eu falei não só para eu não sei se está no final da reunião não é porque é porque da forma que você colocou pode ser que a gente nesse momento aprecie tudo aquilo menos o risco hidrológico e posteriormente o Ricardo traga ou como eu estou colocando aprecia tudo da CCE e abre uma nova fase ou seja os agentes poderiam se manifestar teria uma nova rádio eu não sei nem agora vou fazer uma desculpa interromper mas se é o caso inclusive de abrir uma outra consulta pública se impacta só em 2023 28 desculpa 28 porque isso foi isso foi encaminhado pela CCE para a necessidade de ter impacto a partir de janeiro de 2023 perderia até o objeto de discutir isso agora encerraria essa consulta pública e as áreas técnicas avaliariam isso aí no seu devido tempo se é a necessidade de abrir uma outra consulta pública é isso Júlio acho que o Júlio está se organizando e aí o Ricardo dá uma baixa nesse processo conta para a nossa estatística fica melhor tá então acho que o Júlio quer se manifestar Júlio não tá então acho que nesse ponto então acho que vai aprovar vou encaminhar por aprovar todos os itens e com exceção aí qual é esse só para eu citar especificamente é o item 2.1 repactuação do risco hidrológico produto SPR aí vai do item 20 até o 29 é isso que seria extraído do voto item 2.1 do voto do diretor Ricardo que contempla os itens 20 até 29 quando você fala item 2.1 é o item do é o tópico é o 2.1 ah tá perfeito perfeito tá não mas para efeito para efeito eu vou apenas citar aqui que estão aprovadas as regras com exceção da repactuação do risco hidrológico é isso é isso mesmo né então perfeito tem que ter alteração no dispositivo Ricardo sim desculpa não cito pode só citar exceção então perfeito tá bom então diretor Ricardo já fez a leitura do dispositivo já discutimos então em votação a matéria aí a gente pode votar com o relator nesse sentido né eu também voto com o relator é considerando que foi retirado então a repactuação do risco hidrológico que está no item na seção 2.1 da fundamentação do voto eu acompanho o voto do diretor Ricardo Perfeito eu também acompanho a proposta de voto do diretor Ricardo Tille com a exclusão da repactuação do risco hidrológico constando no item 2.1 na seção 2.1 do voto e a aprovação do dispositivo no seguinte sentido autorizar a emissão de resolução normativa conforme minuto anexo a este voto que aprova as regras de comercialização de energia elétrica regras versão 2023 para serem operacionalizadas a partir de janeiro de 2023 conforme descritas nos anexos da resolução normativa e alterar as resoluções normativas 957 de 2021 1009 de 2022 e excluído a repactuação do risco hidrológico conforme trazido pelo eminente relator da matéria solicito ao secretário geral que apregue o próximo item item 3 processo 48.500 00 32 24 2015 dígito 53 Assunto Resultado da audiência pública nº 83 de 2017 instituída com vistas a colher subsídios e informações para informações com o objetivo de estabelecer os critérios de elegibilidade de geração termoelétrica despachada por razões de restrição elétrica ser considerada no deslocamento de geração hidrelétrica de que trata o artigo 6 da resolução normativa nº 764 de 2017 atual artigo 44 da resolução normativa nº 1.030 de 2022 diretor relator é o Wilguer em 27 de abril de 2017 foi publicada a resolução normativa nº 764 de 18 de abril de 2017 e trata-se da regulamentação que dispõe sobre o montante de energia elegível a valoração e as condições de pagamento para os participantes do mercado mecanismo de realocação de energia MRE no custo do custo do deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termoelétrica que exceder aquela por ordem de mérito e de importação de energia sem garantia física em 19 de dezembro de 2017 a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública nº 83 cujo objeto da discussão foram os seguintes temas critérios de elegibilidade para a geração termoelétrica despachada por razões de restrições elétricas a ser considerada no deslocamento de geração hidrelétrica tratamento de inflexibilidades termoelétricas declaradas na programação diária e em tempo real e tratamento da importação de energia sem garantia física em 17 de dezembro de 2019 por meio do despacho 3.572 a ANEL concluiu parcialmente a audiência pública 83 finalizando os tópicos 2 e 3 restando pendente de conclusão apenas o item 1 a lei 14.052 de 8 de setembro de 2020 foi publicada com veto ao dispositivo que propunha alteração da diretriz assinalada na resolução 764 normativa 764 e esse marco legal ensejou publicação da resolução normativa nº 895 de 1º de dezembro de 2020 a aprovação da resolução normativa 895 resultou em processamento de dados pelo operador nacional do sistema elétrico ONS pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE o que deu origem à resolução homologatória 2.919 pela qual a ANEL homologou o prazo de extensão da outorga das usinas hidrelétricas participantes do MRE e os valores referentes ao caput do artigo 2º d da lei 13.203 de 2015 em atendimento ao disposto no parágrafo 9º do artigo 6º da resolução 895 citada superados os debates referentes a diversos recursos em fase da resolução 895 em 2021 foram instauradas as consultas públicas nº 53 e 54 em decorrência das disposições da lei 14.182 de 12 de julho de 2021 que alteraram os artigos 2º A e 2º B da lei 13.203 em âmbito destas consultas públicas alguns participantes contribuíram quanto ao marco temporal de cálculo dos efeitos retroativos estabelecidos na resolução 895 no sentido de se postergar o mês de término dos cálculos do período retroativo estabelecida como dezembro de 2020 o que não foi acolhido pela ANEL essa decisão foi ratificada com a publicação da resolução normativa 945 de 14 de setembro de 2021 que alterou a resolução 895 de 2020 conforme transcrito na fundamentação em 14 de setembro de 2021 por meio da resolução homologatória de 2932 a ANEL homologou o prazo de extensão da outorga das usinas hidrelétricas participantes do MRE em atendimento ao disposto na lei 14.182 citada em 23 de março de 2020 na 11ª sessão do sorteio público ordinário em razão da exoneração do diretor a pedido do diretor Rodrigo Limpe Nascimento o processo foi redistribuído ao diretor Júlio César Rezende Ferraz sendo novamente redistribuído ao diretor Cristiano Vieira da Silva e posteriormente a minha relatoria passou por todo o colegiado em 24 de julho de 2022 por meio da nota técnica 78 a superintendência de regulação da geração recomendou o fechamento da audiência pública 83 de 17 recepcionando os encaminhamentos de mérito firmado na resolução normativa 895 ajustando o texto da resolução 764 naquilo que foi necessário o que incluiu a redação dos critérios de elegibilidade para geração fora da ordem de mérito de custo o GFOM elétrica e os ajustes ao equacionamento das indisponibilidades termoelétricas em 26 de julho de 2022 por meio da resolução normativa 1030 a ANEL consolidou os atos regulatórios relativos a vários temas da área de geração dentre os quais o montante de energia elegível a valoração e as condições de pagamento para os participantes do MRE do custo do deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termoelétrica que exceder aquela por ordem de mérito e de importação de energia sem garantia física esta resolução incorporou e revogou a resolução 764 de 2017 e nessa mesma data por meio da resolução 1035 portanto a ANEL consolidou os atos regulatórios relativos à metodologia para cálculo da compensação aos titulares das usinas hidrelétricas participantes do MRE nos termos da lei 13.203 alterada pela 14.052 de setembro de 2020 essa resolução normativa incorporou e revogou a resolução 895 de 2020 é o relatório procuradoria senhoras e diretores a procuradoria não tem nada a acrescentar nesse processo bem eu fiz uma solicitação para a área técnica apresentar aqui o detalhamento dessa proposta e o Bruno é quem é servidor da especialista em regulação da SRG quem fará a apresentação eu também trabalhei com o Bruno alô verdade boa tarde diretores boa tarde diretora você deu para perceber do relatório do doutor Elvio que há uma esse processo bem a audiência foi feita lá em 2017 já se vão aí cinco anos pouco mais que isso e nesse meio tempo a norma foi até consolidada em uma norma mais ampla mais genérica então o nosso trabalho aqui vai ser tão somente de passar pelo menos duas mensagens a primeira que não há questão de mérito a ser dirimida aqui toda ela a gente vai mostrar aqui o histórico a apresentação é basicamente contar a história a evolução desse tema que começou aí e a recepção que deve ser feita formal no regulamento hoje é constituído para tanto para tratar desse tema que hoje é a resolução 1030 e foi até pouco tempo atrás a 764 então a gente vai tentar organizar esse fluxo e destacar que é basicamente uma recepção formal não há discussões de mérito envolvidas mas só tem uma lâmina aqui apenas para trazer contextualizar o que é deslocamento hidrelétrico da geração hidrelétrica que é algo que está permeando o tempo inteiro a discussão e o que é o deslocamento da geração hidrelétrica é o cuja oportunidade que o MRE segmento hidrelétrico percebe em função de acionamentos termoelétricos fora da ordem de mérito e bem a regulação isso foi previsto em lei na 13.203 e a própria lei previu que esse deslocamento tem que ser qualificado pela agência pela regulação então tem toda uma discussão técnica de como se qualifica isso e ele também está vinculado a uma variável regulatória que foi criada que é o preço futuro uma variável de difícil previsão mas que a regulação endereçou para acorar toda a discussão de valoração que é o PLDX então o marco regulatório é a lei 13.203 de 2015 o artigo 2 e esse tema na agência ele foi endereçado regulatoriamente de forma geral e abstrata na 764 2017 que agora constitui parte da 1030 a 1030 uma resolução mais ampla e aí é importante dizer que o deslocamento ele tem três vertentes isso é bem importante de pontuar tem a vertente energética que já foi regulada operacionalizada no INS e comercialmente na CCE e está em vigor enfim novamente a 764 traz todos esses conceitos o elétrico também o conceito foi lá positivado na 764 mas a própria 764 trazia um comando de que por ele ser tem questões muito técnicas e próprias da operação que essa qualificação do deslocamento elétrico fosse feita com o apoio do INS mais à frente então tinha até um comando explicitamente dizendo essa questão que vai ser dirimida junto com o apoio do INS e aí foi por isso que entrou na audiência público 83 e a inflexibilidade que é uma outra vertente e essa foi endereçada pelo despacho 3572 aqui na inflexibilidade a natureza quem gera essa iniciativa é o próprio gerador termoelétrico e por isso que ela foi tratada de forma apartada e essa figurinha aqui mostra tenta sintetizar grosso modo o que é esse curso de oportunidade você tem um volume Q de geração termoelétrica que eventualmente deslocou que recolheu a geração hidrelétrica então tem uma discussão de como é que você chega nesse Q e isso em um determinado instante de tempo a um preço P lá no mercado de curto prazo existe aquele fatorzinho X porque na hidrelétrica essa água que não é gerada e como a gente está falando do MRE que necessariamente tem capacidade de estoque é uma hidrelétrica que compõe todo o conjunto então isso fica estocado esse volume frustrado fica no reservatório e vai ser gerado em algum momento futuro a um preço X daí vem o PLDX então a renda o pagamento esse reparo econômico é o produto entre o Q o volume deslocado o preço do momento do curso de oportunidade menos o X que é o preço futuro que esse mesmo volume vai ser turbinado futuramente isso desprezado evaporações só para não fugir desse quesito técnico também pronto aí agora a gente entra na história propriamente dita a P83 ela nasceu para regulamentar três questões uma delas esse deslocamento hidrelétrico de natureza elétrica até por força do próprio comando que na própria resolução existia mas aí por que não foi deliberado nessa ocasião a P83 como relatado pelo diretor Elvio ela foi deliberada parcialmente os itens 2 e 3 foram endereçados o 2 culminou no despacho 3.572 e hoje está em discussão de regras e o 3 perdeu o objeto tratava de importação e isso foi dirimido por inúmeras portarias do ministério então ficou o 1 e por que ele não foi deliberado porque na época havia uma discussão do PL 10.935 no congresso que depois foi convertido na lei 14.052 e tinha uma potencial repercussão dessa lei sobre um dispositivo especificamente esse de natureza elétrica deslocamento de natureza elétrica que podia interferir na discussão aqui e paralelamente a isso depois até na força da lei começou-se a discutir o ressarcimento dos efeitos de GSF pretéritos enfim de alguns elementos que na época eram controversos e por isso também essa discussão começou e como de repercussão direta aqui a ideia foi esperar a repercussão o fechamento desses assuntos na 8.935 para então recepcionar aqui o que fosse pertinente aí eu destaco que na 764 esse dispositivo dizia olha o motante o que o volume elegível deslocamento de natureza elétrica ele vai ter que ser dirimido com a ajuda do ONS pela própria natureza e mas aí lá no 895 né força da lei 14.052 na hora de calcular os ressarcimentos questões de natureza elétrica apareceram e por isso que o mérito dessa discussão que estava lá na P83 esperando teve que ser antecipado para o uso né para um caso concreto que a 895 ali requeria e aí o que aconteceu foi que então a discussão de mérito migrou para lá ela passou a ser discutida lá e também com consultas públicas com interações com o mercado com a sociedade e lá foi dirimido então o mérito de como recepcionar não só os locamentos de natureza elétrica mas todas as questões lá da antiga 895 e além disso depois de dirimido o mérito e pacificado a questão houve recursos né para sobre vários aspectos também do mérito da resolução que também é um fator que motivou essa espera até hoje além disso também teve potencial impacto por força da desestatização da eletrobras houve também uma prudência de esperar ou desenrolar dessas discussões para não ter a certeza de ter ou não ter as eventuais repercussões aqui nesse caso e um fator importante também da 895 na hora de calcular todos esses efeitos pretéritos também de deslocamento hidrelétrico de natureza elétrica era o fim desse cálculo dessa reparação econômica e aí depois toda essa discussão também culminou na pacificação na fixação dessa data de dezembro de 2020 esse é então o marco a partir de do qual encerram-se os efeitos da 895 hoje 1035 e a partir do qual a recepção agora formal na 1030 quando operacionalizado na CCNES vão fazer vão passar a ser percebidos desse marco para frente falando aí de 1º de janeiro de 2021 e rapidamente no mérito que foi discutido lá no 895 que era o objeto original aqui da da 764 a gente traz aqui a síntese do mérito só para vocês conhecerem esse aspecto que esse deslocamento de natureza elétrica ele quando ele for gerado por um acionamento termoelétrico de natureza local isso na prática quer dizer que não haveria discricionalidade do operador de acionar aquele recurso termoelétrico em tempo real e portanto não havia uma opção de chamar uma hidrelétrica a compor aquele serviço ou aquele volume energético necessário a gente está falando de um ato vinculado então não há que se falar em deslocamento mas e há vários casos podem haver casos assim também quando há uma discricionalidade do operador isso em geral é quando a gente está falando de uma questão de natureza mais abrangente mais sistêmica aí nesse caso o operador opta pela termoelétrica ao invés da hidrelétrica e nesse caso sim estaríamos falando de um deslocamento esse é o conceito geral que foi lá discutido em 95 que foi lá traduzido no ressarcimento e que agora a gente recepciona na 1030 antiga 764 e lá também optou-se em alguns aspectos alguns aspectos topológicos do nosso sistema achou-se por bem nominar discriminar e dizer que nesses casos não tem deslocamento aquela lâmina anterior trazia o conceito geral e aqui são exemplos concretos onde não há deslocamento caracterizado a gente está falando de serviço ansilar de recuperação de reserva operativa que era regido pela 822 que também foi recepcionado na resolução 1030 a gente está falando de espaço termoelétrico com natureza de serviço ansilar de maneira geral ali bem discriminados também os espaços termoelétricos que ocorrem lá na região de Manaus qualquer despacho que esteja eventualmente previamente sinalizado na formação de preço do despacho nos modelos na cadeia de modelos de programação da operação e os espaços de natureza de inflexibilidade termoelétrica esse até pela própria tomada de decisão natureza da tomada de decisão esses foram endereçados apartados é uma vertente que a gente sinalizou e foram endereçados pelo despacho 3572 dito isso aqui é o resumo da discussão a gente está falando meramente então de recepcionar na norma original da ANEL que trata deslocamento hidrelétrico recepcionar essa discussão de mérito que teve que ocorrer teve que ocorrer na 895 pelas razões aqui expostas e o que também inclui foi feito lá na operação de analisação da 895 e agora é importante que fique consignado na 1030 de forma correta um reparo no equacionamento que tem na própria resolução essas equações que estão aí esses acrônimos havia um erro material ali que foi no âmbito da AP foi avaliado e concordou-se com mérito ele foi aplicado na 895 nos ressarcimentos e agora a gente faria a reparação formal são esses acrônimos assinalados em vermelho para que a norma também fique correta nesse sentido e por fim com a aprovação com a recepção de toda essa discussão na norma da ANEL constituída para tanto o passo seguinte é ajustar é o default um procedimento de default ajustar os procedimentos na operação e na comercialização o NSCE e isso em até 90 dias é isso obrigado 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 Bruno o procurador já se manifestou obrigado pela se é que eu posso dizer isso pela clareza da apresentação porque o assunto traz a sua complexidade mas o Bruno como sempre muito didático apresentou os pontos mais relevantes do que para o fechamento da consulta e esse assunto ele é um assunto que tem importância e como ele disse nós estamos aqui adaptando na verdade as nossas resoluções inclusive com essa contribuição da BIAB que também foi relevante para trazer o acrônimo para o lugar certo também que estava sem a estava faltando aí na no ato correspondente e se todos os diretores e a diretora Agnes concordarem eu passaria porque a fundamentação ela vai repetir aquilo que que o Bruno de forma muito mais clara apresentou então eu passaria direto se todos concordarem e também a diretora Agnes eu passaria a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 0032 24 2015 53 voto por aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuto anexa que altera a resolução normativa 1030 e 26 de julho de 2022 é o voto em discussão a matéria eu ia falar que eu não tenho muito a discutir eu entendi bem assim é relevante mesmo ajustar a norma eu tenho só um comentário aqui para fazer na realidade que este é mais um item do conjunto de iniciativas regulatórias com a finalidade de cumprir as determinações legais que visam dar tratamento ao MRE foram várias as alterações legais para tanto dentre as quais eu destaco a repactuação do risco hidrológico das usinas do ACR regulado pela resolução normativa 684 de 2015 atual 1009 cujas assinaturas dos termos de repactuação se iniciaram no início do ano de 2015 e aí para quem todo mundo que acompanhou esse assunto ele ainda permaneceu vivo aqui na NEL e eu me arrisco a dizer que ainda vai permanecer durante muito tempo as compensações por meio das extensões de autórgadas das usinas com parcelas não repactuadas reguladas pela resolução 895 de 2020 atual 1035 de 2022 cujos períodos adicionais de autórgadas foram homologados em 21 acho que o diretor Elvio foi que foi o relator desse conjunto de homologações o tratamento para os deslocamentos de geração hidrelétricas provocados por inflexibilidades termoelétricas declaradas na programação diária e em tempo real estabelecido pelo despacho 3572 e também os tratamentos para os deslocamentos de geração hidrelétrica provocados por razões energéticas e elétricas e importação de energia definidas pela resolução normativa 764 e agora viemos a tornar operacionalizáveis os dispostos na resolução 764 mediante o estabelecimento de critérios de elegibilidade na geração termoelétrica despachada por razões elétricas aplicáveis a partir de janeiro de 21 e fazemos isso de forma bastante consciente com as disposições da resolução normativa 895 que estabelece o tratamento para o período até dezembro de 20 garantindo robustez e continuidade ao arcabouço regulatório aqui com esse pequeno comentário que eu faço eu parabenizo aqui o diretor Evo e sobretudo a equipe da SRG e sempre que os temas que a RCRG trata são temas de extrema complexidade até porque a gente avalia a regulação da distribuição ela tem a sua complexidade a da transmissão também mas a da geração ela é mais e muito mais complexa porque ela tem que cotejar grandes usinas hidrelétricas pequenas usinas hidrelétricas usinas hidráulicas desculpa usinas solares usinas eólicas usinas térmicas todo tipo de térmica todo tipo de térmica então temos aqui que louvar que o trabalho desses grandes grandes guerreiros e guerreiras porque não é fácil todos os temas que são trazidos aqui pela SRG razão pela qual sempre me preocupo aqui Cantarino e também Felipe Bruno e Mariana da dificuldade que a gente sabe que vocês tem na discussão desses temas então somos bastante sensíveis e eu acho que a gente tem que pensar e aí diretor é claro que tudo isso permeia um arcabouço legal mas a gente começar a caminhar para algum nível de simplificação eu sei que é muito complexo o que a gente está colocando aqui porque como foi dito na posse da doutora Agnes todo setor quer o seu quinhão quer o seu tratamento diferente tem as suas razões mas que isso em algum momento vai ficar um problema de elevada complexidade de otimização vai ser difícil otimizar todos esses interesses é muito complexo e bem é isso que eu gostaria de não poderia deixar de registrar doutor Elfo deixa eu só falar rapidamente concordando com com o doutor Sandoval e parabenizando toda a equipe da SRG cada dia o setor de regulação ele tende a ficar mais complexo porque há uma mudança da característica de geração do nosso setor elétrico nós nos transformamos de um país hidroelétrico hidrotérmico com grandes usinas com grandes cargos centralizadas com linha de transmissão fazendo esse transporte para uma geração com atributos diferentes acho que a palavra é atributos diferentes e esses atributos concorrem e aí como diz foi bem dito pelo Bruno aqui aí você tem o deslocamento você tem o constrangio você tem o vertimento turbinado você tem a inércia você tem uma uma um enorme número de fatores que tem que ser relativizado e discutido pela SRG e aprovado por nós o trabalho deles a tendência é que fique cada dia pior e uma simplificação seria a maneira mais fácil da gente lidar com esses conflitos que certamente vão começar a aumentar já existem mas vão começar a aumentar mais ainda eu queria fazer aqui uma observação para complementar assim porque a regulação da geração ela olha todas as fontes mas ela também tem que olhar a transmissão então você tem ali o rebatimento na geração rebatimento nos deslocamentos rebatimento na escolha de qual usina vai gerar em determinado momento então ela também acaba olhando a geração a transmissão e eventualmente até a distribuição então eu acho que a gente tem aí um conjunto de elementos para discutir e algumas vezes pode parecer quando a gente fala assim resultado da audiência pública número 83 de 2017 alguém pode falar bom mas 2017 nós estamos em 2022 nós levamos aí cinco anos um pouco mais de cinco anos para trazer a solução ou o resultado dessa audiência pública mas como foi bem dito aqui pelo Bruno nós tivemos aí essa espera foi providencial porque com o advento de legislações posteriores ao longo desse período nós trazemos agora um resultado melhor em relação a essa audiência pública e como foi dito nem acho que é pior porque senão você já assusta ali o pessoal da SRG não vai ser vai ser mais vai ter alguma complexidade mas eu acho que nós precisamos avaliar a simplificação sim porque eu acho que sempre é possível quando da criação do MRE por exemplo nosso sistema era preponderantemente quase que exclusivamente hidráulico hoje nós temos uma situação completamente diferente as nossas hidráulicas que já representaram mais de 90% da hora de 95% do sistema hoje estão em torno de 60% talvez acho que mais ou menos 60% com uma os outros 60% 40% eles são representados em grande parte por usinas intermitentes que concorrem por isso que eu falei da transmissão concorrem pelo escolamento então acho que essa também é um ponto muito relevante para a análise de a gente tentar olhar o MRE de uma outra forma olhar a garantia física de uma outra forma eu tenho defendido aqui que nós está na hora de fazermos uma reavaliação pensando como também usando o senso comum como se diz pensar fora da caixa porque eu acho que garantia física talvez para alguns casos a gente já esteja precisando de uma revisão não a revisão da garantia física mas a revisão do conceito garantia física então eu acho que é importante que a gente realmente dedique atenção e nós temos a felicidade nós temos a como um ponto relevante que nos ajuda muito temos uma equipe na SRG valorosa que tem capacidade que reflete que tem capacidade de reflexão acima de tudo e tem inteligência e conhecimento como poucos tem sobre a geração e a regulação da geração afinal de contas é o nosso core business que é a regulação e precisamos de tratar isso com muita atenção e para suavizar um pouco essa complexidade eu quero dizer para o diretor Ricardo daquela equipe de quatro que está aqui na sala eu só não trabalhei ainda com o Felipe eu só trabalhei todos posso complementar rapidinho achei muito boas as ponderações acho que a gente partilha da mesma opinião sobre garantia física quando a gente vê o quanto a gente está amarrado em garantia física para muitas funções no setor inclusive para regra de rateio da MRE mas voltando para o tema da agenda regulatória acho muito interessante essa forma de ver todos esses trabalhos regulatórios que a gente está fazendo agregados por temas porque ajuda a gente inclusive a contribuir para quem está decidindo mais sobre essa questão mais relacionada à política pública e a gente vê os reflexos aqui na regulação porque isso da fala do diretor Sandoval me fez muito pensar sobre essa lógica de a gente parar de tratar a geração por fontes e olhar muito mais para os serviços que elas prestam e assim a gente acaba um pouco com essa questão do beneficiário que isso deveria ser bem menos relevante e aí tem toda a discussão que a gente tem que ver agora com o PL 414 de lastro e energia e de como a gente no fundo vai contratar essa confiabilidade que de repente não é a garantia física e aí a gente vai ter uma revolução aqui no trabalho então eu acho que é muito positivo e só para dizer eu sempre anoto muita coisa eu trouxe esse guarderninho minúsculo e já me arrependi porque eu estou gastando todas as folhas mas para dizer o quanto que é complexo e talvez é um pouco ilusório a gente achar que a gente consiga simplificar muito mais acho que a gente tem um caminho de refletir se essas coisas fazem sentido enquanto isso eles estão aqui no detalhe de como implementar essas regras então acho que a gente tem esses dois trabalhos no paralelo implementando mas refletindo-se de fato isso tudo faz sentido eu acho que a Agnes conhece muito bem esse tema que tratou da modernização do setor elétrico como coordenadora da equipe que tratava disso no ministério então eu penso que nós precisamos realmente olhar com muita atenção esses temas da regulação da geração olhando para o futuro eu acho que há necessidade sim de fazer de realinhar a nossa regulamentação a essa a nova realidade do setor então eu acho que a contribuição que a Agnes pode trazer para o colegiado é muito importante para que se alcance esse objetivo maravilha muito rico o debate aqui e acho que a mensagem é essa a gente está o tempo todo tentando comportar todo mundo dentro de um cobertor e com muita dificuldade então eu acho que se a gente conseguir levando em conta os atributos como foi falado essencialmente cada cada fonte dessa tem um tem uma questão numa lei que você tem que considerar constrangido de eólica constrangido de solar agora a térmica também que é constrangido a hidrelétrica também que é constrangido então a gente precisa e fazer um grande recorte aí depois ao fim do que é que precisa fazer tratamento legislativo e nós irmos também lá no poder legislativo explicar olha isso aqui não precisa mais precisamos evoluir nisso sabemos da dificuldade enorme de se debater isso leia-se aí a discussão do PDL que está em discussão para manter de alguma de certa forma uma diferenciação tarifária para um grupo de usinas o que é completamente inadequado por toda a lógica que já se discutiu aqui e se debateu mas acho que nós temos aí um amplo debate pela frente acho que valeu a pena aqui as reflexões se me permite só uma observação final aqui diretor Sandoval quando a gente fala em pensar fora da caixa nós estamos muito acostumados a contratar energia e aí talvez a gente tenha que começar a pensar fora da caixa de contratação de atributos como disse o diretor Ricardo mas na verdade eu pedi para falar de novo não foi para dizer isso não era o mais importante o mais importante era também que eu falei falamos aqui do Bruno falamos da área da SRG mas eu não deixei de falar e eu seria muito injusto se não fizesse isso de falar do Vitor também que está aqui presente que coordenou o trabalho para que a gente chegasse a esse resultado então quero aqui cumprimentar e parabenizar a minha equipe de assessoria mas especialmente aí particularmente ao Vitor que coordenou pelo lado da assessoria esse trabalho muito bem lembrado também parabéns Vitor pela coordenação e pela relatoria juntamente com o diretor Elvi por ter auxiliado o relator da matéria nessa proposta de voto em votação a matéria eu voto com o relator eu acompanho o relator eu também acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar a resolução a emissão da resolução normativa conforme minuto anexa que altera a resolução normativa 1030 de 26 de julho de 22 próximo item o último item da deliberação de hoje chamo o item 23 processo 48.500 001776 2021 de 75 assunto recurso administrativo interposto pela energiza tocantins distribuidora de energia SAETO em face do alto de infração número 13 de 2021 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE que aplicou penalidade de multa após fiscalização que apurou a qualidade da pressão de serviços de energia elétrica em especial nos aspectos relacionados à continuidade do serviço diretor relator Fernando Mosna e informo que há um pedido de sustentação oral para este item esse voto ele estava disponibilizado no bloco da pauta por conta da sustentação oral ele foi destacado para apreciação pelo colegiado então eu vou pular a parte do relatório mas apenas para contextualizar antes da sustentação oral o alto de infração originalmente ele foi lavrado na ordem de 3,4 milhões de reais a SFE em reconsideração entendeu que não era cabível transformar em advertência e baixou para 2,5 milhões de reais eu trouxe na 41ª RPO o voto também no bloco mantendo esse entendimento de 2,5 milhões reais da SFE após a divulgação do voto no bloco da pauta os agentes entraram em contato e levantaram um precedente da autoria do diretor Elvio em relação a Coelba eu tirei da pauta e trouxe esse voto que agora está aqui que estava no bloco da pauta na linha daquele precedente do diretor Elvio então eu gostaria só de dar esse contorno fático sem precisar fazer a leitura do relatório a gente está sentindo a senhora perfeito a sentação oral será realizada pelo senhor Rafael de Corvo Leite representante da ETO o senhor dispõe de 10 minutos estou me ouvindo? sim agora sim boa tarde a todos boa tarde senhores diretores diretora Agnes boa tarde seja bem-vinda desejo sucesso e parabenizo pela nomeação eu passo rapidamente aqui a nossa apresentação e de fato aqui a autuação foi lavrada o auto de infração foi lavrado em razão da SFE ter entendido que a Energiza Tocantins não prestou serviço adequadamente e qual foi o fundamento qual foi o motivo dessa autuação o motivo dessa autuação foi o fato da Energiza Tocantins ter demorado mais do que 24 horas para restabelecer o serviço e a nossa questão e são dois apenas dois os motivos da sustentação oral a nossa primeira questão é onde está nos regulamentos da ANEL ou no contrato de concessão a definição de que um serviço é inadequadamente prestado se ele demora mais de 24 horas para ser interrompido e aqui é importante lembrarmos que aqui estamos dentro da agência reguladora nacional não estamos no âmbito do poder judiciário a quem é dado por exemplo ao juiz subjetivamente definir aquilo que é um serviço bem prestado ou inadequadamente prestado entendemos a Energiza Tocantins entende que a definição de um serviço adequadamente prestado deve ser feita objetivamente objetivamente com base nas regras contratuais ou nas regras editadas pela ANEL com antecedência e infelizmente não foi isso que aconteceu no caso porque a SFE estabeleceu a partir de uma análise aqui nós veremos esse trecho transcrito da análise do pedido de reconsideração ela criou essa conduta delitiva a SFE passou a entender a partir de determinado momento que a interrupção acima de 24 horas configuraria o serviço inadequadamente prestado e após ser questionada no recurso sobre essa criação dessa conduta delitiva a SFE diz cabe destacar que a forma de avaliação da qualidade do serviço realizada pela SFE evoluiu ora se evoluiu não era anteriormente previsto não era anteriormente entendido pela SFE que a interrupção do serviço acima de 24 horas importaria num serviço inadequadamente prestado evoluiu de acordo com a disponibilidade de informações e tecnologias do setor elétrico nesse contexto a consolidação de um banco de dados com interrupções de todas as distribuidoras do país e o advento das ferramentas computacionais proporcionaram novas análises diagnósticas e foi exatamente isso que a SFE fez a SFE analisou o contexto de todas as distribuidoras nacionais e a partir daí entendeu que interrupções que demorassem mais do que 24 horas para serem restabelecidas configurariam o serviço inadequado item 16 da análise de reconsideração quanto à ausência de previsão normativa é oportuno pontuar que os regulamentos elaborados pela ANEL são estabelecidos com o objetivo de dar sinais regulatórios aos agentes e geralmente não delimitam cada parâmetro de qualidade de maneira detalhada dessa forma o fato de não haver expressa uma indicação do limite de 24 horas para restabeleção de interrupções não indica que tal fato é coerente com as práticas esperadas da gente de distribuição podemos até concordar que subjetivamente não é adequado você ter uma interrupção acima de 24 horas mas que haja um regulamento ou então que esse entendimento seja aplicado para o futuro jamais para o passado foi exatamente isso que aconteceu no nosso caso então o nosso recurso administrativo pede inicialmente a anulação total da autuação por entender que não há regulação ausência de regulação setorial de previsão contratual de restabeleção de interrupções em prazos inferior a 24 horas a SFE não poderia inovar inovar na atividade de regulação ou até poderia inovar ela até poderia a partir de determinada de determinada análise passar a definir inadequado um serviço que é interrompido que demora mais de 24 horas para ser reestabelecido mas que faça isso para o futuro que faça isso para o futuro e aí nós trazemos aqui o artigo primeiro parágrafo segundo inciso oitavo da lei 978499 que veda aplicação retroativa de nova interpretação que é isso que a SFE fez volto na análise do pedido de reconsideração a atividade evoluiu propiciaram novas análises diagnósticas sim novas apliquemos para o futuro não para o passado o artigo 23 da lei de introdução ao direito brasileiro também estabelece que a previsão de um regime de transição para interpretações novas ou seja ainda que admitamos que a SFE poderia criar uma conduta deletiva ou passar a prever o que é um serviço adequadamente prestado ou não essa regulação deveria ser esse entendimento deveria ser feito para o futuro e aí partindo da premissa de que seria possível a SFE estabelecer que a partir de 24 horas de interrupção perdão interrupção acima de 24 horas para ser estabelecida se tem uma violação ao serviço adequado o nosso entendimento até pelo princípio da razoabilidade pelo artigo 22 aqui é o parágrafo terceiro não parágrafo segundo parágrafo terceiro da 8484 resolução 846 de 2021 que estabelece níveis de gradação da gravidade nós entendemos que se até 24 horas não existe penalidade e esse é o entendimento da SFE interrupções que demoram até 24 horas não são passíveis de punição nós entendemos que a partir da 24ª hora deveria haver uma gradação na gravidade não faz sentido nós temos uma interrupção por 23 horas e 59 minutos que não seja passível de punição e uma violação de 20 perdão uma interrupção de 24 horas e 1 minuto que tem uma gravidade de 100% isso não nos parece razoável e violaria o artigo 22 parágrafo terceiro da resolução 846 da ANEL danos foram fixados danos de 75% e esses danos não foram concretamente no nosso entendimento concretamente caracterizados e aqui nós trazemos um gráfico acerca da dispersão e da ruralidade da área de concessão da energia do Tocantins a fim de justificar que aquele parâmetro de 24 horas adotado pela SFE com base em interrupções de todo o Brasil não faz sentido nem é proporcional nós entendemos no nosso caso por quê? porque na média do Brasil possui 56% da rede instalada em áreas rurais a energia do Tocantins possui 87% de sua rede em áreas rurais ora não é razoável aplicarmos para todas as concessionárias o mesmo critério de 24 horas interrupção acima de 24 horas serviço inadequadamente prestado abaixo de 24 horas um serviço adequadamente prestado então por esses motivos nós entendemos que a fixação a multa deve ser integralmente anulada ou então alternativamente que seja aplicado uma gravidade proporcional àquelas situações em que você verificou interrupções um pouco acima de 24 horas era isso que eu tinha a dizer boa tarde muito obrigado e bom trabalho a todos procuradoria senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico antes de eu pedir para Jaqueline superintendente adjunta da SFA fazer uma apresentação técnica a respeito desse tema Jaqueline aniversariante de amanhã apenas algumas considerações a respeito da sustentação oral cumprimentando aqui o doutor Rafael pela sustentação oral vamos colocar em perspectiva mais de 24 horas sem energia elétrica no Jalapão Tocantins mais de 30 mil unidades de consumidores isso não é desprezível o número mais de 24 horas pode parecer algo irrelevante mas se nós formos colocar em termos práticos estamos aqui desde as 9 da manhã com acesso a energia elétrica imagina ficar num local de difícil acesso como o Jalapão sem energia elétrica por 24 horas e o ponto que foi trazido não é uma construção da SFE e a ausência de qualquer tipo de tratamento está previsto está fundamentado no próprio contrato de concessão da energia Tocantins que aí eu faço a leitura antes da apresentação técnica no contrato de concessão número 52 de 1999 cláusula terceira obrigações e encargos da distribuidora além de outras decorrentes das normas legais e regulamentares vigentes além das decorrentes de legislação e regulamentar e de outras disposições deste contrato constituem obrigações da distribuidora um operar e manter as instalações de modo a assegurar a continuidade e a eficiência do serviço regulado se a ausência de energia elétrica por 24 horas não viola o disposto no contrato no sentido de assegurar a continuidade e a eficiência do serviço regulado eu não sei de que outra maneira a fiscalização poderia agir para efetivamente tentar fazer com que a concessionária preste a energia de qualidade para esse conjunto em particular e eu peço que a superintendente adjunta Jacqueline faça a apresentação técnica por gentileza sendo que ao final da apresentação dela eu vou fazer justamente eu vou especificar em que medida que o voto precedente do diretor Elvi influenciou no meu Olá, boa tarde a todos boa tarde diretora diretores obrigado diretor Fernando por dar a oportunidade de falar um pouco sobre essa fiscalização essa fiscalização ela foi realizada na Energiza Tocantins como já falado a princípio gerou o alto de infração número 13 e eu vou falar um pouco sobre a fiscalização que gerou que motivou a não conformidade que foi apurada a dosimetria que foi aplicada e também o valor final da multa a fiscalização ela foi realizada em abril de 2021 o período que foi fiscalizado foi todo o ano de 2020 e teve como objetivo verificar a qualidade do fornecimento focado na duração do restabelecimento das interrupções que aconteceram no ano de 2020 na área de concessão da ETO foi registrada uma não conformidade apenas e o alto de infração foi lavrado em setembro de 2021 que gerou uma multa de 3 milhões um pouco mais de 3 milhões após a análise do recurso da distribuidora e a penalidade foi revisada então reduzida para um pouco mais de 2 milhões e 500 mil perfazendo um pouco mais de 0,17% da rol primeiramente eu gostaria de contextualizar um pouco qual foi a motivação desse tipo de fiscalização principalmente na ETO em 2020 a gente iniciou lá na SFI alguns estudos que eles foram motivados pela observação de que existiam algumas distribuidoras que tinham muitas interrupções que elas levavam um tempo para restabelecimento muito longo então a gente começou a fazer esse estudo para verificar se realmente era longo começamos a identificar utilizando como consideração os limites de CRI que é a duração máxima de interrupção para um consumidor num dia crítico e a gente considera que o dia crítico é o que a interrupção tende a demorar muito mais consideramos também a média das horas de interrompidas em condições normais de operação então analisando somente as condições normais de operação não levando em consideração um dia crítico ou um período de situação de emergência então a gente aplicou voltando um pouquinho aqui a gente elaborou um painel para a gente poder visualizar e observar onde nós focaríamos os esforços da SFA para fazer essa fiscalização como pode perceber ali no gráfico no ano de 2020 a distribuidora que tinha mais interrupções com duração acima de 24 horas nós chegamos no número de 24 horas usando duas vezes o desvio padrão depois de todas as considerações utilizadas foi a Energiza Tocantins o que motivou a gente abrir um processo punitivo primeiramente para verificar se realmente era isso que estava acontecendo para receber manifestação da empresa então se necessário aplicar um auto de infração foi aplicada uma não conformidade a não conformidade ela está baseada em relação a qualidade do fornecimento estar inadequada tendo em vista que as interrupções no fornecimento foram observadas durações excessivamente elevadas em 2020 constatou-se que 11,77% das interrupções elas tiveram um tempo de restabelecimento superior a 24 horas não é exatamente 24 horas mas bastante bem superior levando até alguns dias para serem restabelecidas algumas unidades consumidoras o que nos levou a aplicar a não conformidade pelo baixo desempenho quando a gente compara com os resultados do Brasil e quando compara a distribuidora com ela mesmo como a gente vai poder ver a seguir então essa comparação com a média de interrupções que média Brasil de interrupções foi em torno de 3,79% as acima de 24 horas lembrando que tem muito mais de 24 horas alguns restabelecimentos a ETOPER fazendo 11,77% lembrando que toda análise ela foi pautada e interrupções que ocorreram em dias normais não foram consideradas nenhuma uma das interrupções que computavam interrupções ocorridas em situação de emergência de acrítico que foram oriundas de Heráquio ou qualquer outra expurgo que o PRODIST permite que seja realizado o desempenho a ETO quando a gente compara ela com ela mesmo nós comparamos desde 2018 até o 2020 que foi o período que a gente aplicou a penalidade então a gente pode observar que tanto em 18 19 ou 20 a distribuidora ela perfazia mais ou menos os mesmos percentuais de unidades consumidoras de interrupções acima de 24 horas então quando a gente aponta isso para transfere isso para unidades consumidoras foram em torno entre 45 mil e 38 mil unidades consumidoras que tiveram seu fornecimento de energia sem fornecimento de energia por mais de 24 horas então a não conformidade ela foi pautada como o diretor Fernando mesmo comentou na cláusula terceira do contrato de concessão que foi assinado pela ETO e também na 414 onde na cláusula diz que a distribuidora ela tem a obrigação de assegurar a continuidade e a eficiência do serviço regulado e na 414 que ela precisa manter o serviço adequado satisfazendo também a continuidade no fornecimento quando a gente a gente observou aqui que a distribuidora ela tinha quando a gente começou a fazer esses estudos de interrupções de duração excessiva a gente começou a olhar uma camada a mais do que a fiscalização já vinha observando quando a gente olha o DEC a duração equivalente da quantidade do fornecimento a gente olha uma média geral então a gente já tem uma primeira camada de análise da qualidade do fornecimento da distribuidora passamos a fazer então uma análise um pouco mais aprofundada quando a gente olha lá para o conjunto dos conjuntos das distribuidores que estão acima dos limites regulatórios então aí a gente já faz um trabalho faz um trabalho educativo firmando planos de resultados para melhorar e mesmo assim quando a gente foi olhar mais a fundo para tentar manter ali uma qualidade equilibrada entre todas as unidades consumidoras da área de concessão a gente chegou à necessidade de abrir esse processo punitivo para a ETO para esse tipo de inadequação no fornecimento de energia sendo assim a gente aplicou uma não conformidade já na 846 no seu artigo 11º que constitui uma infração do grupo 3 no inciso 13 que é deixar de cumprir os dispostos no contrato de concessão então a gente acredita que ela estava bem assegurada e bem pautada utilizamos a dosimetria que é utilizada por todas as áreas de fiscalização da ANEL que considera a gravidade os danos as vantagens e a abrangência nesse caso para a ETO foi utilizado uma gravidade de 100% porque a gravidade ela está diretamente ligada aos ao que leva os transtornos para a sociedade então ficar mais de 24 horas sem fornecimento leva a vários transtornos para as unidades consumidoras comerciais residenciais então a gente considera muito grave um consumidor ficar mais de 24 horas sem energia ainda mais em torno de 38 mil 48 mil consumidores sem o fornecimento por mais de 24 horas os danos foram considerados 75% porque a gente considera que uma unidade consumidora ficando sem interrupção ela tem danos socioeconômicos de uma forma geral tem danos específicos com falta de irrigação na área rural queima de equipamentos impossibilidade de atendimento às unidades comerciais perder alguns alimentos quando fica sem energia que precisa de refrigeração então os danos são concretos mesmo é impossível a gente calcular especificamente o valor desse dano porque os danos são bastante abrangentes por isso que a gente considerou 75% não foram observadas vantagens auferidas pela distribuidora nesse caso e para a abrangência a gente utilizou 11,77% que seria o percentual associado ao número de interrupções que o restabelecimento ocorreu em mais de 24 horas esse índice foi superior a quatro vezes a média Brasil nós nos pautamos em número de interrupções para calcular a abrangência porque foi todo o estudo que foi realizado apesar da gente ter o número de unidades consumidoras que sofreram as interrupções a gente pautou todo o nosso estudo em cima das interrupções uma vez que a interrupção pode ser restabelecida dentro de um alimentador e sendo restabelecida aos poucos então a gente fez essa análise esse estudo em cima das interrupções com o objetivo de indicar para a distribuidora que mesmo após ela ter entrado dentro de um processo punitivo que ela tem essa percepção e esse indicativo de que se continuar melhorando a qualidade no fornecimento seria observado pela SFE essa melhoria e percebido já na penalidade mesmo antes de ser deliberado pela diretoria como uma indicação a gente fez esse estudo observando que os indicadores da distribuidora eles melhoraram de maneira tanto significativa como consistente diante desse fator e também em nome do princípio da razoabilidade a gente optou por recomendar uma redução na dosimetria de 25% isso se pauta porque quando a gente fez a análise logo após o termo de notificação até a análise do recurso a gente observou ali que no mesmo período de 2020 para 2021 a distribuidora apresentou um número menor de unidades consumidoras com interrupção acima de 24 horas onde o restabelecimento ocorreu acima de 24 horas nesse gráfico ao lado pode perceber que esse dado o dado mais atual que a gente tem na SFE que é de até 31 de outubro desse ano de 2022 a ETO apresentou uma redução nesses números então ficou em torno de 5.26% das interrupções que foram restabelecidas acima de 24 horas então mesmo se tratando de áreas rurais mesmo se tratando de algumas especificidades de cada distribuidora a gente percebe que tem oportunidade para melhorar tem espaço para melhorar isso para a fiscalização é um ponto muito mais positivo do que a penalidade em si que é buscar a qualidade no fornecimento então a gente ficou recomendado pela SFE reduzir essa penalidade de multa para dosimetria em 0,17 um pouco mais de 0,17% da rol que perfaz 2.562.447 reais e 2 centavos de penalidade ficou à disposição muito obrigado Jaqueline apresentação muito clara e também agradecer a Jaqueline ao superintendente já como porque como estava no bloco eu não havia pedido apresentação técnica então hoje de manhã eu pedi e já no fim da manhã estava pronto muito obrigado eu vou fazer uma leitura aqui somente de 4 parágrafos que justificam qual foi o encaminhamento que eu segui em que eu acompanho todo o posicionamento da SFE menos em relação a dosimetria o critério da abrangência que é nesse precedente do diretor Elvio porque pelo entendimento da SFE estaria sendo levado em conta o percentual de 11,77% que é equivalente àquelas unidades consumidoras que tiveram o suprimento de energia restabelecido após 24 horas pelo precedente do caso COELBA já seria utilizar o número de consumidores afetados que é da ordem de 38 mil sobre a base de consumidores da concessão que dá 6,36% então item 38 por favor após a retirada da pauta da 41ª RPO a empresa apresentou o caso precedente tratado no âmbito do processo 48500-001777-2021-10 de relatoria do diretor Elvio Neves Guerra onde foi apreciado por causa de penalidade aplicado sobre a COELBA semelhante a Energiza Tocantins em sua análise o diretor entendeu e foi acatado pela diretoria colegiada que para o critério de abrangência é razoável que a porcentagem utilizada seja a razão entre o número de consumidores afetados pelo total de consumidores da concessão e não pelo percentual de interrupções que foram restabelecidas com prazo superior a 24 horas dessa forma considerando que o total de consumidores da Energiza Tocantins em julho de 2020 era de 604.109 e que o total de consumidores afetados foi de 38.419 esse percentual cairia de 11,77% para 6,36% dessa forma após a análise de todos os argumentos apresentados pela Energiza Tocantins e seu recurso administrativo entendo que a penalidade aplicada por meio do alto de infração número 13 de 2021 deve ser reduzida de 2.562.447,02 para o valor de 2.439.434,22 conforme memória de cálculo apresentada nas tabelas 1 e 2 abaixo vai para o dispositivo por favor diante dos postos considerando que consta do processo número 48.500 17.76 2021 7.5 voto por conhecer o numérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Energiza Tocantins distribuidora de energia S.O.S.A. em face do alto de infração número 13 de 21 S.F.E. lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade S.F.E. reduzindo o valor da penalidade de multa para R$ 2.439.434,22 centavos em discussão a matéria eu queria só fazer uma pergunta aqui em relação ao que foi apresentado na sustentação me pareceu pode ser que eu tenha perdido alguma parte na apresentação da da Jaqueline antes disso dizer que o Rafael Licurgo diretor Ricardo eu não trabalhei com ele mas ele conhece bem o setor elétrico ele foi o procurador da Companhia Brasileira de Energia Emergencial eu não trabalhei com ele diretamente mas trabalhei indiretamente porque a minha mulher trabalhou com ele então eu indiretamente trabalhei com ele mas eu fiz só essa observação mas é uma satisfação ouvir o Rafael aqui na sustentação oral mas é um ponto que ele trouxe que me chamou atenção mas eu queria ouvir a opinião do diretor Fernando e também se necessário da da SFE em relação a esse ponto que eu acho que ele afirma na sustentação que não há em nenhum regramento da ANEL que seja 24 horas ou não que isso seja a classificação como um serviço que não está sendo prestando adequadamente então esse é o único ponto que eu queria a sua observação justamente foi esse o ponto diretor que antes da apresentação técnica eu tentei contextualizar porque o encaminhamento é que pela sustentação oral é que a multa teria sido lavrada ao arrepio das normas regulamentares da legislação mas na realidade a multa ela está baseada na não conformidade 1 justamente no contrato de concessão e na antiga resolução 414 e no contrato de concessão na cláusula terceira diz que a obrigação da distribuidora operar e manter as instalações de modo a assegurar a continuidade e eficiência do serviço regulado e o corte foi feito porque teve volta do suprimento de energia de várias ordens de vários horários então foi aquele que estava superior a 24 horas então não é porque teve o descumprimento de fornecer energia em continuidade e somente para aqueles que ficaram sem energia por mais de 24 horas mas entendeu-se que aquele universo de consumidores de 38 mil que tiveram energia somente restabelecida 24 horas depois faria com que atraísse essa cláusula terceira do contrato de concessão para aplicação da penalidade e o mesmo na resolução 414 em que o parágrafo primeiro do artigo 140 da então resolução 414 diz que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade continuidade eficiência então na realidade o ponto que a sustentação oral traz é entendeu-se que aqueles consumidores que a multa foi aplicada porque teve um conjunto de consumidores que ficou sem energia por mais de 24 horas não necessariamente essa daí é a argumentação para tentar dizer que não tem a tipificação que foi o argumento da sustentação oral mas não é isso é que entendeu-se que foi violado o contrato e que violou o artigo 140 parágrafo primeiro da resolução 414 e fez um corte demonstrando que não teve continuidade na medida que o universo de consumidores fosse energia por mais de 24 horas então por isso que eu acompanho a SFE não vendo apesar do mérito da sustentação oral que não teria que teria sido de respeitar da tipificação porque não está se apontando aqui qualquer tipo de tipificação está fazendo com que a penalidade seja aplicada por descumprimento de contrato e de então resolução 414 só nesse sentido doutor Fernando parabéns pelo voto e pela apresentação da bela apresentação da Jack ela especifica o critério que foi usado acho que o dobro da média de todas as o desligamento então assim eles pegaram o critério objetivo que foi o dobro da média dos desligamentos da então esses 24 horas também não foi como tenta colocar não foi de forma nem sem um critério objetivo então como bem disse o doutor Fernando desde que fundamentada a fiscalização ela tem esse condão de de fundamentar a sua fiscalização posso aproveitar fazer uma pergunta sim pois não esse critério vocês aplicaram em outras distribuidoras também sim tá é doutor Rafael só estamos na hora de no momento de debate aqui com a diretoria e se for algo essencialmente importante aí eu peço que use com parcimônia porque se nós entendemos que não entendo que não vai ficar adequada a interrupção da discussão com a diretoria estabeleceu-se sim o critério objetivo mas esse critério objetivo foi aplicado retroativamente essa é só a discussão que a gente colocou no processo tá obrigado bem eu também tenho aqui algumas observações para fazer e aqui com uma visão também eu usei esse termo no início da minha reunião vou usar de novo em uma posição privilegiada porque já fui operador de distribuidora e tomei decisões lá e aqui na área de fiscalização acompanhei toda a evolução que a fiscalização tem hoje e se nós tentarmos se nós fizermos uma avaliação de um outro órgão de fiscalização por exemplo a Receita Federal a Receita Federal tem gradativamente ampliado os seus controles ela tem alcançado informações que até antes ela não tinha e não houve em situações como essa nenhuma alteração de entendimento simplesmente foi mais informações que se obteve então à medida que você já tem um alto preenchimento da sua declaração da Receita você tem que declarar por exemplo os gastos com o médico e isso é cruzado com a informação que o profissional também indica então tudo isso são aperfeiçoamentos então e quando a gente chega nas 24 horas e aí com eu vou usar não sou advogado mas eu vou usar com a devida e máxima venha 24 horas mas é é impraticável é inconcebível que uma distribuidora em pleno século XXI defenda que isso é uma interpretação não é um serviço inadequado então a fiscalização tem gradativamente ampliado seus controles e por que que isso tem ocorrido porque começou-se a observar uma postura das 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 companhias na medida de que é feito uma análise de de custo-benefício o que é melhor para mim enquanto acionista investir em determinada rede ou pagar a multa em alguns casos talvez seja mais adequado mais mais viável pagar a multa mas a tarifa que é aplicada no consumidor do jalapão por exemplo é a mesma do consumidor de tocantins de palmas é a mesma tarifa se você pegar um consumidor da mesma estrutura tarifária a tarifa é exatamente a mesma então os consumidores tem que ter uma mesma qualidade relativa claro o deck do jalapão é diferente do deck de palmas mas relativizando é o mesmo deck é feito um estudo nessa perspectiva então eu entendo que a evolução que a fiscalização tomou ao longo do tempo ela pode daqui a sei lá daqui a 4, 5 anos começar a verificar que as interrupções acima de 24 horas são residuais e que o grosso agora está se localizando em 18 horas vai chegar que só quem alcançar uma quantidade acima de 18 horas será penalizado não estamos mudando nenhuma regra estamos apenas é identificando aonde está a qualidade mais agravada para o consumidor e aplicando o incentivo correto e eu acredito que é isso que vai ocorrer naturalmente naturalmente daqui a pouco ele fala agora é 18 daqui a pouco é 12 e aí sei lá quando em algum momento acima de 12 horas mas 24 horas é um é uma é um é um é um horário e aí como foi falado tem até uma correlação é o dobro da média nacional então eu acho que que está bem motivado assim claro respeito a defesa que foi muito bem feita pelo doutor rafael até para não ficar aqui abrindo um diálogo por isso que eu peço desculpas porque também a gente entende a necessidade de defesa da matéria agora um ponto que eu também queria colocar aqui é aqui doutor precedente como foi afirmado mas temos esse precedente temos mais um número que foram em outra direção então eu acho que quando a gente faz a proporção para os consumidores que ficaram acima de 24 horas que é o caso da proposta original da área de fiscalização ela encontra mais aderência com a infração propriamente dita então eu só faço essa observação do voto do relator só mais um comentário sobre essa questão do retroativo eu gostei muito da sua analogia da receita federal eu fico pensando a receita federal muda também a regra do imposto de renda todo ano tem ano que você pode descontar uma coisa pode descontar outra e se você fosse a receita agora que você mudou o que eu posso descontar eu teria feito diferente não dá no fundo a gente está sempre sujeito ao aperfeiçoamento das normas e parece bastante bem fundamentado o trabalho que vocês têm feito não perfeito bem em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu voto no sentido de de manter o voto original a análise da SFE no sentido de manter a proporção no cálculo da abrangência na forma como trazido pela área de fiscalização então nesse sentido proclamo que a diretoria da ANEL por quatro votos favoráveis decidiu conhecer no mérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela energia da Tocantins distribuidora de energia em face do alto de infração 13 de 2021 lavrado pela SFE reduzindo o valor da penalidade de multa para R$ 2.439.434,22 é isso este é o último item da pauta e eu peço aqui apenas uma observação aqui para citar aqui um balanço que eu faço da deliberação de hoje e destacar que nós tivemos primeiro um voto de bastante importância que foi a transferência do controle societário da ANEL distribuição Goiás também foi estabelecida as cotas de custeio de energia elétrica referente ao Proinfa 4 fechamentos de consulta pública 4 requerimentos administrativos 6 autorizações 4 autorizações de autoga 8 declarações de utilidade pública 6 recursos administrativos pedido de reconsideração e 3 pedidos de prorrogação de vista dentre outros agradeço a todos pela participação em especial aqui a doutora Agnes por esta ser a sua primeira reunião pública aqui do colegiado e de muitas outras ao longo dos seus 6 anos de mandato aqui como diretora desta casa boa tarde boa tarde a todos e um bom descanso gostei um queijan para авregation 10 20 20 20 20 20 21 26 Obrigado.